da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Nessa reunião, tem como convidada a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Estamos presentes, deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Clayton e deputada Laura Serrano, ambos todos membros efetivos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Conosco também virtualmente o deputado Duarte Bechir e presencialmente conosco também o deputado Zé Reis. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Acompanhando também o Assembleia Fiscalista, estão aqui trabalhadores em educação e a direção estadual do SINJUT-MG, a quem agradecemos a presença. Essa reunião se destina a receber a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Educação 2022, no âmbito do Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente, junto à assessoria da comissão, ou pelo chat do Zoom, os que estiverem participando de forma remota. A presidência registra e agradece a presença da secretária de Estado da Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana, que já se encontra aqui conosco no auditório José de Alencar. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e à convidada que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Secretária de Estado da Educação, Sra. Júlia Figueiredo Goitacá Santana, terá 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, para fazer sua exposição inicial. Encerrada a exposição, deputado que tenha se inscrito previamente, disporá de 13 minutos para interpelação observada a seguinte ordem. Primeiro, presidente da reunião, ou presidenta, no caso nosso. Segundo, presidentes das comissões integrantes das reuniões conjuntas e presidentes das comissões convidadas por ordem de inscrição. Terceiro, membros da comissão, membros das comissões integrantes das reuniões conjuntas e membros das comissões convidadas por ordem de inscrição. Quarto, líderes por ordem de inscrição. Quinto, membros da mesa por ordem de inscrição. Sexto, demais parlamentares por ordem de inscrição. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para sua resposta e, na sequência, o deputado disporá de dois minutos para suas considerações, ficando vedada a exposição de novo assunto. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, através da plataforma Cileges ou, pessoalmente, requerimentos, contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberados. Também conosco, virtualmente, o deputado Carlos Pimenta. Gente, quem é esse M26-119? É quem? Mas aí é o deputado. Não? Ok. Bem, para as considerações iniciais, passo a palavra à secretária de Estado e Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana, para a sua exposição. Lembrando que o conteúdo desta audiência ficará disponível no site da Assembleia Legislativa. Boa tarde, deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação. Boa tarde, deputados Laura Serrano e Isa Reis, que estão aqui ao meu lado, e os deputados que nos assistem remotamente. Faço uma saudação também aos professores da rede, à professora Denise, do CINDIUT, todos que estão aqui presentes. Queria iniciar fazendo a apresentação que eu trouxe, se possível, se a gente conseguir exibir. Ali, agora, lá. Ah, certo. Muito obrigada. Iniciamos, então, por favor, pode passar. Iniciamos essa apresentação, retomando um pouquinho. Pode passar, por favor? Como? Isso. Como foi o início do nosso ano letivo, nós tínhamos uma preocupação muito grande, deputados, que esse início fosse tratado com muita atenção, porque algo que nós vínhamos percebendo durante as visitas, no período de estudos não presenciais e todo o período de pandemia, era uma preocupação muito grande de professores e das famílias com todo o conteúdo que foi perdido e que tem que ser trabalhado de forma muito cuidadosa, teve que ser trabalhado de forma muito cuidadosa esse ano. Então, iniciamos com as atividades 100% presenciais, fechamos o ano passado com muito orgulho, sendo um dos pouquíssimos estados da federação que fez um acompanhamento individualizado da reabertura de escolas em cada um dos nossos municípios, que não são poucos. Tivemos um período, no início do ano letivo, de ações de fortalecimento aos vínculos e às habilidades socioemocionais, essa atenção, acolhimento dos estudantes e dos professores nesse início do ano letivo foi extremamente importante. Publicamos também, divulgamos esse guia com sugestões de atividades e documentos orientadores para essa integração das equipes e um apoio nesse planejamento pedagógico. Pode passar? O planejamento pedagógico, nesse início, se focava muito nesse sentido de uma sondagem e um nivelamento das turmas. Era muito importante saber em que estágio estava cada um dos nossos estudantes para que conseguíssemos planejar esse primeiro bimestre de forma que os professores conseguissem trabalhar os conteúdos que não haviam sido trabalhados, não haviam sido trabalhados da forma ideal nos dois anos anteriores e também com o nivelamento das turmas. Tivemos atenção a essa avaliação diagnóstica realizada entre 7 de março e 10 de maio. Demos um prazo bastante extenso e considerável para conseguir trabalhar e ter esses dados que nos pudessem ser úteis também para as ações de reforço escolar ao longo do ano. Tivemos a primeira entrada de reforço escolar, com mais de 54 mil alunos nesse reforço, sempre naquela linha da atenção, deputados, que fez dessa administração bastante diferente em relação à gestão do reforço escolar, de foco naqueles estudantes que mais precisavam. Então, essa primeira abertura dessas 3.736 turmas teve foco naqueles em que houve a reprovação, houve a repetência no ano anterior e que precisávamos abraçar e tratar de um jeito para evitar o risco de evasão. Vejo essa casa bastante atenta às ações de defesa, da busca pelo bom acesso dos nossos estudantes, evitar trabalho infantil. E me lembro de recentes discussões em relação a projetos de lei nessa linha. Algo que temos muito orgulho nesse início é o trabalho do reforço escolar. Por favor. Temos anunciado também, foi anunciado recentemente a primeira edição do Prêmio Escola Transformação desse ano, onde reconhecemos 252 escolas com 355 prêmios já distribuídos pelo fato desse engajamento, da importância nesse engajamento da aplicação da avaliação diagnóstica e de toda a dedicação no início do ano. Por favor. Isso é algo que eu fico muito feliz, deputados, de trazer a essa casa. Concluímos a contratação, estamos nesses dias agora e na fase de início das atividades dos nossos psicólogos e assistentes sociais. Minas Gerais é um dos estados que está mais à frente dessa lei nacional. Temos um orgulho muito grande do modelo em que isso foi desenhado no nosso estado. E temos uma foto das psicólogas e assistentes sociais já iniciando suas atividades. Isso foi na superintendência de Caratinga. E é um tema que, para nós, é muito caro nesse momento, dada a situação muito frágil de aumento da violência nas escolas, de todas as situações frágeis que nós temos visto depois desse processo de retorno pós-pandemia. Temos os 460 profissionais contratados para atuar nesses núcleos, sendo priorizadas as escolas e as regiões onde a gente percebe maior situação de violência. Posso dizer a vocês que, comparativamente, à realidade de outros estados, estamos muito bem nessa frente, muito cuidadosos com a operação já organizada. Essa equipe fazia um estudo ali na semana passada para iniciar as atividades ontem. Hoje é terça, ontem iniciaram as atividades. Então, comparativamente ao resto do Brasil, posso dizer a vocês que nós estamos bem sustentados e realizando, desenvolvendo uma política muito importante com base na Lei Federal 13.935. Por favor, tivemos uma... Esse também é um gráfico que nos enche de orgulho, uma variação muito expressiva em relação à ampliação do ensino médio de tempo integral. Iniciamos, chegamos a essa rede com 12 mil estudantes apenas no ensino médio de tempo integral, comparativamente, mais uma vez, aos outros estados de Minas Gerais, em termos percentuais de sua rede, eram um dos estados mais atrasados em relação ao cumprimento disso, que é uma meta tanto do Plano Nacional de Educação quanto do Plano Estadual de Educação. E chegamos aí, multiplicamos em oito, salvo engano, o número de vagas ofertadas. Destaco, num estado muito frágil financeiramente, em que a gente tinha que fazer esse processo de expansão de forma muito responsável, a fim de seguir viabilizando a alimentação num contexto de expansão do tempo integral, algo que a gente sofreu muito naquele início, quando se percebia que as escolas tinham tempo integral, mas não tinham alimentação para garantir aos seus estudantes. Segue aí, então, vezes oito mil, a multiplicação de oito mil do número de vagas ofertadas e sustentadas ao longo dos anos, sem nenhum questionamento em relação a se se cria ou não se cria a promoção desse estudante no tempo integral no ano subsequente. Por favor. Temos aí também algo que é extremamente importante, o crescimento muito expressivo em mais de dez vezes da educação profissional no nosso estado. Tínhamos aí, ao longo dos anos anteriores, uma média que girava em torno desse número de 2019, 13 mil estudantes na educação técnica e profissional. Chegamos a 2022 com 148 mil vagas. Isso vocês têm acompanhado muito em relação à nossa criação, na expansão do programa Trilhas de Futuro, mas também vocês veem ali na coloração mais clara, aqui está um alaranjado, ali parece um laranja de verdeado, o técnico parcial sendo também expressivamente avançado, expandido dentro das nossas escolas. Então, isso é algo que nos enche de orgulho também, porque temos aí certamente a transformação do nosso jovem, tendo um encaminhamento para o setor produtivo. Temos tido um acompanhamento muito profundo também das instituições, tanto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, quanto de desenvolvimento econômico, quanto de desenvolvimento social, na costura desse programa que para nós é tão importante, multiplicando mais de dez vezes. Então, não é trivial. E, mais uma vez, um dado fundamental e muito trabalhado também, tanto no Plano Nacional de Educação quanto no Plano Estadual de Educação. Por favor. Trazemos aí algumas fotos do nosso Trilhas de Futuro, mais de 115 mil vagas gratuitas, em 78 opções de curso. Tivemos o credenciamento de mais de 300 instituições em todo o nosso Estado. Os alunos recebendo auxílio também de transporte e alimentação por essa visão de que se tinha... Esse era um grande gargalo. Tínhamos estudantes que estudavam no nosso ensino regular e, muitas vezes, deixavam de ir, deputados, a um curso de educação profissional pela dificuldade do transporte e da alimentação. Vemos agora as nossas escolas da educação básica bastante orgulhosas também e bastante atentas a toda a oferta das boas condições desses estudantes para que eles façam o estudo no contraturno e que tenha esses números tão expressivos sustentados. Por favor. Trazemos aí também algo que é extremamente importante para o nosso Plano Estadual de Educação, que é, tenho certeza, o investimento mais expressivo que a história da educação em Minas Gerais já teve em relação à formação continuada de professores, mais de 40 mil bolsas ofertadas para a pós-graduação, mestrado e doutorado, 325 opções de curso em 31 instituições. Abrimos uma primeira rodada, vamos abrir agora uma nova oportunidade. E acho que ele foi muito bem desenhado para que a gente consiga estar em todos os cantos do nosso Estado com um curso muito bem, muito qualificado, dando todas as opções aos nossos servidores, aos nossos professores e técnicos também. Por favor. Temos aí alguns pontos que são extremamente importantes de a gente destocar, na linha da gestão de pessoas, o reajuste salarial dos 10,06 para todos os servidores retroativos a janeiro, o pagamento do rateio dos 569 milhões distribuídos aos servidores da educação no exercício do ano passado, as férias-prêmio, que era algo que não vinha sendo executado, do que a gente está conseguindo encaminhar nesse processo. E trago aí os valores dirigidos especificamente a 2022, conforme a encomenda do Assembleia Fiscaliza, falar com o foco na execução desse ano. Então, 234 milhões investidos, gastos aplicados ao longo desse ano. E as 2 mil nomeações entre junho e julho, que foram anunciadas recentemente. Trago a essa casa, nesse momento também, um anúncio recente e realizado nesse alinhamento entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Planejamento, de mais 4 mil nomeações ao longo desse ano, entre agosto e novembro próximo, ainda referente ao edital de 2017, para fazer compor todas as vagas que estão abertas, considerando nossas turmas e nosso processo. E aí, entendendo que, ao momento da conclusão desse processo, teríamos condição, já estamos planejando, um processo de um novo concurso, findo esse prazo das 4 mil novas nomeações, que é o que eu trago agora como anúncio, entre os meses de agosto e novembro. Por favor. Temos aí também esses dados, presidente, são dados novos que eu trago para compartilhar com essa casa, nesse momento, algo também que nos dá muita alegria, que é o investimento na nossa rede, em termos de infraestrutura. Vocês veem aí essa barra colorida, o vermelho traz as condições mais críticas das escolas, e ali o verde traz as escolas que estavam com pontuação, nesse nosso diagnóstico de infraestrutura, entre nove e dez. O vermelho escuro, o vermelho mais intenso, as pontuações até a nota seis. Vocês veem a variação. Entre o ano de 19 e o ano de 22, temos aí um decréscimo das situações críticas, de nota até seis, de 655 escolas para 90 escolas. Então, mantemos apenas 14% das escolas em situação extremamente crítica. e gostaria de destacar que, dentro dessas 555 escolas, quando recebemos a rede em 2019, havia 83 escolas com nota inferior a quatro. Dramática essa situação. Temos agora quatro escolas nessa situação. Isso, quatro, salvo engano, acho que é isso, quatro escolas nessa pontuação, que são casos que a gente acredita que tenham sido muito prejudicados ao longo das chuvas recentes, mas que já têm um recurso disponibilizado para atender a esse tema. Então, acho que não é trivial o que a gente traz aqui. A rede vivia uma situação muito humilhante, muito terrível, em termos de infraestrutura. E temos aí, em breve, anúncios que vão ser importantes também nos próximos dias para tratar dessa situação das condições até a pontuação seis. Se puder pedir um... Em relação... Gostaria de destacar que esse tema recebeu um investimento muito grande, da ordem de mais de 400 milhões de reais para aplicação no Mãos à Obra na escola, que vocês acompanharam, que essa casa acompanhou com todo o cuidado e dedicação. Mais de 1.400 escolas receberam a aplicação dos recursos de Mãos à Obra. E algo que foi bastante importante também foi contar, no período da pandemia, com esse investimento de mais de 110 milhões de reais em escolas para manutenção predial. Fizemos uma adaptação, a Secretaria de Educação centralizou toda a responsabilidade em relação a um checklist que era importante se fazer para a adaptação nas escolas, e dispusemos desse recurso para que todos os diretores pudessem adaptar as suas escolas e a gente tivesse uma segurança para o reinício das atividades presenciais. Se deve a esse investimento, se deve a atenção de cada um dos diretores dessa rede, essa variação extremamente expressiva em termos de infraestrutura. Por favor. Temos aí, então, alguns exemplos. Aí trazemos uma escola em São Pedro dos Ferros, na superintendência de Ponte Nova. Por favor. A próxima, em Pitangui, na superintendência de Pará de Minas, a gente pode ver como todos os deputados que têm me visitado, com os quais eu tenho encontrado, dizem que a rede tem se transformado a olhos nus e a gente pode ter, certamente, esse orgulho. A coisa que eu mais gosto de ouvir quando tenho visitado escolas agora é ouvir de alunos dizendo que a pandemia começou, a minha escola estava de um jeito, eu voltei e parecia uma outra escola, muito mais bonita, com mobiliário, com equipamentos, e isso é algo que nos deu muita alegria. Por favor. Aí, Nova União, na Metropolitana A. Por favor. Tivemos aí também essa em Tupaciguara, na superintendência de Uberlândia. Trouxe apenas alguns exemplos, são muitos, que a gente vem colhendo. Tupaciguara também em Uberlândia. Por favor. Muito bem. Eu falei um pouquinho sobre a questão do investimento em infraestrutura, tivemos um investimento muito expressivo na troca de novos computadores imobiliários, as escolas vêm recebendo isso, vão concluir essa recepção até setembro, de mobiliários e equipamentos, investimento de quase R$ 2 bilhões. A situação estava muito crítica, havia uma... Essa casa vem ajudando, ao longo de muitos anos, diretores de escola, mas eu dizia, diretores competiam entre si para conseguir emenda parlamentar, que era a única condição de uma escola ser mobiliada, era a partir do apoio de emendas parlamentares. Então, havia uma competição entre diretores. A Secretaria de Educação não executava o que era a sua obrigação. Então, a gente realmente está bastante orgulhoso desse processo. Por favor. Tivemos também um reajuste bastante importante do transporte escolar, de mais de 26% em janeiro, totalizando esse reajuste quase R$ 0,5 bilhão, R$ 427 milhões. E fizemos um adicional, considerando também que a gente tem a necessidade de cumprimento dessa lei federal do novo ensino médio. Minas Gerais está muito atenta a esse processo de execução na vida real do novo ensino médio, e por isso entende também a importância que foi investir esse aumento de 65% dos anos de escolaridade que já contemplam o novo ensino médio, com o aumento do transporte. Tivemos também esse aumento, então, total, juntando os dois percentuais de 39,4% no repasse total aos municípios. Por favor. Temos também um anúncio que eu gostaria de compartilhar com vocês. Isso é algo bem recente, que a gente ainda não fez o anúncio, mas temos, a partir do início do ano que vem, no início do ano letivo que vem, todas as escolas da rede com vigilância eletrônica e alarme, e circuito fechado de TV, é um investimento que vai ser importante para a secretaria, porque a gente vê muitos diretores dizendo, secretário, a gente vem recebendo imobiliário, equipamento, e vem tendo furtos, vem sofrendo furtos. Então, foi muito importante dispor desse recurso para a gente conseguir dar essa sustentação, isso vem sendo um pedido dos diretores de nossa rede, esses termos de compromisso começam a ser executados agora ao longo das próximas semanas, e temos aí a certeza de que o ano de 2023 vai começar também com os diretores, com essa percepção expressiva de um aumento de segurança. Por favor. Esse é um ponto também que eu sempre gosto muito de trazer para essa casa, o deputado Zé Reis vem acompanhando isso muito diretamente, especificamente na FUCAM, deputado, mas a gente vê uma variação muito expressiva, se comparada aos anos anteriores, já a 2021, e uma variação ainda mais expressiva dos investimentos aplicados, tanto na Universidade Estadual de Montes Claros, quanto na Universidade Estadual de Minas Gerais, da nossa UENG, Helena Antipoff e FUCAM, a Fundação Educacional Caio Martins, que são instituições vinculadas à educação, sempre com essa atenção muito cuidadosa, tudo o que aqueles gestores dizem que conseguem executar e que é importante executar dispondo do recurso e fazendo esse acompanhamento muito fino dessa execução. Eu acho que eu me preocupei, presidente, em falar, por favor, de forma bastante rápida e resumida, e agradeço muito, é um prazer enorme estar aqui nessa casa novamente, estou à disposição. Obrigada. Obrigada, secretária. Tem como colocar a dinâmica das inscrições ali para a gente? Por favor. Pela organização aqui da Assembleia, e aí eu vou cumpri-la, a quem preside os trabalhos é a primeira pessoa a falar. Quero antes registrar a presença remotamente conosco também da deputada Ana Paula Siqueira, que está conosco, e presencialmente acabou de chegar também a deputada Celis Laviola. Eu tenho, secretária, acho que quatro questões para fazer aqui o debate sobre a Assembleia Fiscaliza. Tive a oportunidade de ler uma entrevista que o governador deu à Rádio Super Notícias, que foi noticiado também pelo jornal O Tempo, e diz o seguinte, em entrevista ao Café com Política, da Rádio Super 91.7 FM, na manhã desta terça-feira, o governador de Minas Gerais diz que tem amarras judiciais para aumentar salários na proporção pedida pela categoria. Isso aqui, a categoria é a educação. E aqui continua a matéria, falando do pagamento do piso salarial, que é de R$ 3.845. Começa o texto assim, o pagamento do piso nacional de R$ 3.845,61 não faz parte dos planos do governo de Minas. Segundo o governador do Estado, Romeu Zema, ele é impedido de aumentar o salário da categoria por decisão judicial. Então, essa é a minha primeira pergunta. Quais são as amarras judiciais que impedem o governador de cumprir o piso salarial nacional, que hoje é de R$ 3.845,61. Eu gostaria, então, que nós pudéssemos saber quais são essas amarras. Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é qual é o planejamento? Parte... A senhora já me respondeu. Foi anunciado aqui, durante a exposição da secretária, 4 mil nomeações de concurso público. Tem 26 mil aprovados no concurso que têm expectativa de nomeação. Existem mais de 90 mil cargos só na área do magistério. Mas a minha segunda pergunta é mais completa. Qual é o planejamento do governo de Minas em relação a esta situação? Nós temos hoje mais de 90 mil convocados. Estou falando do pessoal do magistério. professor, inspetor e especialista da educação. Nós temos uma decisão do STF que proíbe o governo de realizar novas convocações e que prorroga essas atuais convocações por um ano. Então, e até o primeiro semestre do ano que vem. Então, qual é o planejamento que o governo pretende em relação a esta situação? Nós temos hoje salas de aula sem professor, porque não é possível fazer a convocação por decisão, última decisão do STF. Então, qual é o planejamento do governo em relação a esta situação? As escolas precisam de professores, de especialistas, a rede precisa de inspetores. Mas eu perguntava hoje de manhã para o secretário de Fazenda, porque eu me espantei, como é que já está tão avançado um concurso, cuja média de remuneração dos cargos é de quase 30 mil reais, um dos cargos do concurso, não é a educação, a nossa média de salário de convocada é de 1.900. E como que está rápida? O concurso já está, o edital já foi publicado no concurso na área da Fazenda. E da educação nós não temos nenhuma previsão de publicação de novos editais. Então, foi dito aqui em uma outra audiência, com a presença da CEPLAG e com a educação, que ainda estava em estudos internos, não tinha nenhum planejamento de acronograma de novos concursos públicos. Mas, além dos concursos, a situação dos convocados, que são os contratados temporários, vários foram dispensados no início de junho, sendo que o Estado não poderia fazer novas convocações e o Estado dispensando estes profissionais. Essa, então, é a minha segunda pergunta. E a minha terceira pergunta, ainda sobre essa situação, mesmo diante da impossibilidade atual do Estado para contratar, fazer a convocação, o Estado continuará cedendo os servidores em adjunção para outras redes de ensino ou dispensando servidores temporários em virtude do projeto Mãos Dadas? Nós estamos na quarta pergunta. Eu confesso que ainda não compreendi por que a Secretaria de Estado da Educação persiste em cobrar a jornada de trabalho das auxiliares de serviço do período da onda roxa. Eu cheguei a fazer uma emenda a um projeto, não era nem necessário, era uma questão administrativa. Administrativamente, o governo não alterou essa situação. Os auxiliares de serviço, no período de março do ano passado, que foi a onda roxa, a categoria, como várias outras, não foram o local de trabalho, porque era o período pior da pandemia, precisava restringir a circulação. Está sendo cobrado das auxiliares, então os auxiliares estão com jornada de oito horas de trabalho para compensar esse período. Por que o governo insiste em aumentar a jornada das auxiliares, sendo que poderia já ter feito o abono administrativo desse período da pandemia da onda roxa? A minha outra questão, que se relaciona com as anteriores. O governo apresentou o projeto de lei 3.399, de 2021, aqui, está aqui na Assembleia, e tem feito, batalhado para que esse projeto tramite nas comissões, prevê a extinção de 4.810 cargos de professores, 445 cargos de especialistas, 1.607 cargos de auxiliares de serviços gerais e de 38 diretores de escola da educação básica, transferindo estes quantitativos para a Secretaria de Defesa Social, para o Colégio Tiradentes, além de retirar da carreira o nível de doutorado do professor. Então, é uma extinção de 6.900 cargos efetivos. No atual momento, onde o Estado está proibido de convocar profissionais na rede estadual, por causa da decisão do STF, o governo pretende manter esse projeto em tramitação aqui na Assembleia, e eu queria também que a senhora pudesse nos explicar que estudos o governo teve para achar que o nível de doutorado não deveria estar na carreira do professor da educação básica, porque o projeto retira esse nível também. A minha última pergunta, projeto Mãos Dadas e o projeto Somar, em 2022, estão sendo pagos com recurso do Fundeb? Acabei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis perguntas. Nós estamos aqui com um número bom de parlamentares, mas inferior aos anos anteriores. Então, a gente tem mais tempo para se dedicar ao debate. Faz um prazer. Eu vou adotar a metodologia que o deputado Bartô adotou hoje de manhã, que foi muito bem conduzida com a Assembleia Fiscalista da Secretaria de Fazenda. Então, foi uma boa condução com os deputados podendo fazer seus questionamentos, o governo respondendo. Acho que vai dar certo, que é o nosso papel de fiscalização. Com a palavra, secretária. Obrigada, deputada. Um prazer sempre responder aos seus questionamentos, sempre muito cuidadosa no levantamento de todas as dúvidas. E é realmente uma alegria para mim poder responder a cada um desses questionamentos. Sobre o cumprimento do piso salarial, nós cumprimos o piso salarial, deputado, essa administração, assim como a administração do nosso município, que tem a mesma lógica. Não sei se vocês sabiam que a PBH realiza o pagamento do piso nos termos proporcionais também, e não existe tanto questionamento assim junto ao município de Belo Horizonte. Então, existe sim o pagamento do piso proporcional. Nós temos, a senhora provavelmente vai me perguntar, como já me perguntou se eu tenho conhecimento da Constituição do nosso Estado. Sim, eu tenho. E esse tema tramita. Foi falado a expressão judicial pelo governador, porque esse tema é conhecimento de todos nós e tramita nos foros todos judiciais, com decisão favorável à interpretação do governo em cada uma dessas esferas. Então, acredito que tenha sido isso. Eu não li a reportagem a qual a senhora se referiu, mas acredito que tenha sido essa referência do nosso governador. E eu tenho bastante tranquilidade, de compreender que os juízes, desembargadores, tanto no foro estadual quanto no foro nacional, compreendem, tem um entendimento equivalente ao nosso. No que se refere ao planejamento, eu vou lhe dizer, deputada, que esse assunto da suspensão pelo Supremo em relação à convocação de professores é o que mais me dói. Imagino que a senhora também é o que mais me dói agora. Tem me tirado o sono. Acredito que isso é algo que incomoda a cada um daqueles que têm uma preocupação grande com esse tema e que vê, entende da importância, presidente, do bom atendimento a cada um dos nossos estudantes tendo sofrido depois de dois anos de pandemia e de um período bastante atribulado de início do ano letivo. Nós temos esse planejamento, como eu lhe disse, do início, as nomeações dos 2 mil vagas de concurso já anunciadas, mais 4 mil vagas anunciadas. Esse tema dos 26 mil aprovados, a gente vem explicando recorrentemente, e isso não é novidade também, muitas vezes você tem um aprovado em um lugar que não tem vaga mais. Nós temos, e aí eu queria compartilhar esse número, acho que ele já foi compartilhado com essa casa também, no edital de 2017, houve 2.079 vagas que não houve a ocupação de um candidato, não houve a indicação, a aprovação de nenhum candidato. Então, nosso objetivo agora é, a partir dessas 4 mil nomeações, considerando os excedentes, um trabalho muito cuidadoso que a gente fez, partir para um novo concurso em que se estabeleça a atualização dessas vagas, desse processo, para que se possa ver um concurso no que diz respeito a esse novo cenário. Isso, sim, está em estudo já pela CEPLAG, a Secretaria de Educação encaminhou pela CEPLAG, mas eu queria lhe dizer, presidente, que, infelizmente, eu gostaria muito de apertar um botão e que o concurso cujo edital fosse publicado hoje permitisse professor em sala de aula amanhã. Mas a gente sabe que isso não é possível. Então, por isso, a gente tem a necessidade grande e preemente da revisão dessa decisão pelo Supremo, presidente. E, na mesma semana, menos de sete dias depois em que o acordo não foi publicado, o governo do Estado, a partir da Advocacia Geral do Estado, entrou com uma petição junto ao Supremo, solicitando a sensibilidade do Supremo nessa visão de que já tínhamos muitos alunos impactados negativamente por esse processo. houve uma reiteração, uma nova petição, cerca de 15 dias depois, e há telefonemas e contatos recorrentes diários junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso, atualmente, eu posso lhe dizer que é, no âmbito da educação, o tema que mais preocupa o governador e, a mim, é o tema que mais me preocupa atualmente. Não vai adiantar a gente publicar um concurso amanhã para solucionar essa questão. Essa é uma questão que esse Estado sofre. desde 1977, esse processo de contratação de professores, que é muito incomum no nosso Estado. A gente vem tentando, na educação, a gente já conseguiu resolver muitas e muitas coisas, como eu compartilhei aqui. Infelizmente, essa foi uma que a gente ainda não conseguiu e que, realmente, deputados, é o que me tira o sono agora e é a situação realmente mais frágil. Eu acho que esse é um tema que nem permite humor, nem risos, porque é muito sério. Esse tema é muito sério. No que diz respeito à sessão e à disjunção, nós estamos tomando todo o cuidado, desde a publicação do acórdão no último dia 31 de maio, todo o cuidado para que toda a autorização de movimentação de servidores não se dê, vis-à-vis de servidores que já ocupam turmas, já têm atribuição de turmas dentro desse cenário. Houve até algumas solicitações para a sessão de servidores que ocupariam posições bastante importantes, mas eu tive que explicar, até essa casa, alguns deputados, explicar a sensibilidade do tema, e foi compreendido que qualquer sessão de servidor agora que está lotada em turma impacta expressivamente na falha, no não atendimento de algum estudante. Então, isso é extremamente crítico. No que se refere a onda roxa, eu gostaria de lhe contar, deputada, que 12 mil profissionais do nosso Estado já compensaram esse período da pandemia. Eu acho que, em respeito a esses profissionais, a gente precisa garantir que haja esse cumprimento. A senhora entrou com um projeto de lei, sim, ele foi vetado pelo governador por conta, pelo fato de estar consubstanciado, estar embasado em legislações que já foram vencidas, que foram os temas relacionados ao período vigente da pandemia. Mas esse é um tema, deputada, que eu acredito que vem sendo trabalhado no foro da Assembleia Legislativa, com a nossa comissão técnico-legislativa e a Secretaria de Governo. houve esse veto, e esse veto eu compreendi assim, que não se poderia autorizar, porque havia um embasamento técnico e jurídico de leis que já estavam vencidas. No que se refere à extinção dos cargos na educação para o Colégio Tiradentes, esse também já foi um tema amplamente tratado aqui nas nossas audiências. Esses cargos estavam originalmente na educação no momento em que essas escolas, essas escolas eram da Secretaria de Estado de Educação. Se tornaram Colégios Tiradentes. Então, nada mais coerente do que adaptar a realidade desse provimento de escolas, uma vez que essas escolas agora estão sob a administração de outra instituição de extinguir esses cargos e abrir lá. Mas, veja, eu queria tomar um cuidado de que a gente não misturasse dois assuntos que estão distintos, certo? Isso é uma vaga que está em aberto, que nada tem a ver com a nossa dificuldade de contratação de professores. Senão, a gente acaba embolando dois temas que são extremamente importantes, mas que a gente está tratando dentro de uma coisa só. Essas vagas estão vagas, portanto, não estão lá dentro professores que poderiam suprir essa dificuldade no processo de contratação. E o que o Estado vem fazendo é uma organização do seu processo de administração de RH, o que é extremamente importante e fundamental para um Estado. Sobre o projeto Mãos Dadas e Somar, eu acredito que sim, não sei o que a senhora quer dizer com isso, mas a minha grande preocupação é lhe dizer que eu acho que houve também algo que foi bastante atabalhoado e confundido e tratado de uma forma muito embolada quando a gente traz o tema do Fundeb. E digo claramente a sua casa, se estamos falando aí sobre reconhecimento, cumprimento das responsabilidades no que se refere à Folha, a nossa Folha ultrapassa a responsabilidade dos 70% de Fundeb e a Secretaria Estadual de Educação tem muita tranquilidade sobre essa política, volto a dizer, não daremos reajuste enquanto esse Estado, para além do que é possível, somos muito, muito atentos à necessidade de recomposição de perdas salariais, na qual nós já conseguimos avanços bastante expressivos. Essa administração fez o pagamento da sua terceira Folha de 13º há dois anos e quatro meses depois do início da gestão. Isso quer dizer responsabilidade na execução financeira e respeito ao servidor. Eu acho que é esse ponto que a gente tem que prezar, fazer qualquer aumento, qualquer reajuste com aquilo que se é factível, possível, porque o servidor merece respeito. Muito obrigada. Júlia, nós vamos retomar aqui. Eu não perguntei sobre a Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte não tem uma emenda à Constituição do Estado, não tem a 21.710. Eu queria que a gente se atesse às questões que nós estamos questionando, porque é uma Assembleia Fiscaliza, não é uma audiência que é mais ampla, mas é mais ampla. A minha pergunta é o seguinte. O governador afirmou que existem amarras judiciais para aumentar o salário na proporção pedida pela categoria. A minha pergunta é quais são essas amarras judiciais? Essa é a minha pergunta, que eu gostaria de obter a resposta. Quais são as amarras judiciais? Essa foi a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é qual o planejamento da questão dos convocados. Dados do TCE, dados do TCE, são 82.523 professores, 5.241 especialistas convocados, são dados do TCE. Então, nós temos a situação desses cargos, que podem estar em cargos vagos, em cargos como em taula, poca aula, substituição. Qual é o planejamento disso? 4 mil nomeações não resolve tudo. Publicar edital, sim, na minha avaliação, resolveria, porque demonstraria ao STF a disposição do Estado em cumprir o comando constitucional e ajudaria para que o STF pudesse dar prazo para o Estado continuar realizando as convocações temporariamente. Então, qual é o plano? Além das 4 mil, quando será publicado o edital de novos concursos na educação? Como vai ficar a situação dos atuais convocados? As questões objetivas. Onda roxa, a onda roxa, nós tratamos dela no outro Assembleia Fiscaliza? Eu solicitei, aqui, durante o Assembleia Fiscaliza, a revisão do Memorando 85. Só apresentei uma emenda a um projeto do Gil Pereira, depois de ter pedido para a Luísa Barreto em duas oportunidades aqui no Assembleia Fiscaliza, e em reunião com ela e com o Matheus Simões, o Igor Eto, que esteve aqui no Assembleia Fiscaliza, o líder. Eu pedi ao líder que essa situação pudesse ser resolvida. Pedi ao Gustavo Valadares, que não está aqui, mas eu também... Eu pedi para todos. Todos. Quando eu não consegui resposta de lugar nenhum e mudança nenhuma, é que nós buscamos a aprovação dessa emenda. foi na ausência de respostas administrativas. A pergunta original não é por que foi vetado. A pergunta original é por que a Secretaria de Educação impôs a reposição da onda roxa, aumentando a jornada de trabalho das auxiliares de serviço. Que parte já repôs? Eu sei que já repôs. Eu sei. As questões técnicas do veto, aí é no âmbito do legislativo. Mas por que a Secretaria fez isso? Essa é a pergunta. PL 3.399. Eu pedi a cópia do PL, porque o PL não trata de reorganização de carreira. O Colégio Tiradentes já não pertence aos quadros da carreira da educação. O quadro do Colégio Tiradentes pertence a uma carreira própria, que está na SEDESE. é a Lei 15.301. Não é da educação. Já não é da educação. O Estado está extinguindo cargos da educação e quer criar cargos na Secretaria de Assistência Social. O Colégio Tiradentes não está reorganizando entre educação e SEDESE. É lá da SEDESE. É a carreira 15.301. A minha pergunta é diante da situação que nós estamos enfrentando, o governo vai manter esse projeto tramitando na casa, extinguindo quase 7 mil cargos de carreira da educação básica? E a outra é a questão do mestrado. Por que o governo está retirando o mestrado da carreira do professor da educação básica? Minha última pergunta foi o seguinte. Projeto Somar está sendo pago com recursos do Fundeb? Sim ou não? Eu não estou entrando no mérito dos 70% do Fundeb. Eu fiz uma pergunta objetiva. Mãos dadas. Está sendo pago com recursos do Fundeb? Em 2022? Sim ou não? São respostas objetivas. E eu as pergunto no âmbito do processo de fiscalização. Vou te devolver a palavra para que a gente possa ter as respostas. você quer que suspende para você fazer alguma verificação? Não, eu entendo, deputada, que eu não tenho obrigação do que eu não tiver na ponta da língua de responder agora. Você tem obrigação de buscar. Não, tem obrigação de buscar. Tem obrigação de buscar. Pela ordem, deputada, por favor. Oi. Bia, vamos conduzir com mais... Sei da sua dedicação, educação, mas o objetivo é dar oportunidade aos outros colegas que estão inscritos Então, estamos no fim de mandato, as coisas acontecendo. Então, só deixo aqui o meu pedido. Sim, colega. Olha só, eu fiz uma pergunta sobre amarras do piso. Eu ouvi como resposta que faz o mesmo que a PBH. Eu perguntei sobre um planejamento do Estado em relação à vida de mais de 90 mil trabalhadores. Eu escutei 4 mil nomeações. Eu perguntei por que o governo não abonou a onda roxa, por que o governo cobrou. Aí a resposta foi sobre veto. Deputado, nós estamos em um processo de fiscalização. Eu fiz duas perguntas objetivas. Projeto somar é pago com recurso do Fundep? Mãos dadas é pago com recurso do Fundep? Eu não tive essas respostas. E, sim, o gestor tem a obrigação de nos responder. É a pasta dela. Eu estou falando da execução dos recursos dela. Então, eu vou suspender os trabalhos e nós vamos chegar a entendimentos. Porque não é possível a gente perguntar, a minha opinião eu tenho, o senhor tem, a secretária tem, todos nós temos. Eu fiz perguntas objetivas. E as perguntas objetivas no âmbito da atuação parlamentar, eu não tive resposta. Eu vou suspender os trabalhos, mas a gente pensa dinâmico. Os trabalhos estão suspensos. A consulta, a minha única preocupação é a gente realmente poder ouvir os demais deputados e consigo responder tudo que eu não consegui responder agora, eu consigo encaminhar imediatamente, assim como a gente vem fazendo em todos os ritos dessa Assembleia, desse processo do Assembleia Fiscaliza. Sobre a situação das amarras judiciais, eu realmente precisaria ler a reportagem, mas entendo que há... E esse que é o ponto também. Eu lhe disse... Eu lhe respondi uma série de coisas e acredito que a senhora pincelou parte, que você pincelou parte da minha resposta. Entendo que eu sim, já respondi tudo, mas vou repetir as partes que eventualmente você não tenha se sentido contemplada. Sobre as interpretações... Entendo que essas amarrações que o governador tenha falado são por interpretações judiciais da inconstitucionalidade, inclusive, da emenda à Constituição, que segue sendo discutida nos foros judiciais, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito nacional. Eu acho que esse tema, deputado, é um tema que é de conhecimento amplo. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à interpretação do piso mineiro. Eu acredito que a gente está... Talvez tenha sido isso que o deputado José Reis falou. A gente está em um contexto aqui bastante... Eu acho que é importante a gente trazer para a discussão técnica. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que indica a inexigibilidade do processo de pagamento dos 33%, porque não está fundamentado em uma receita. Isso foi objeto de muitos estudos, certamente, de você também. Então, sobre a situação da interpretação do que disse o governador, deputado, a senhora não vai conseguir me virar de cabeça para baixo e dizer o que ele quis dizer com isso, porque eu não li a matéria, eu não sei o que ele fez de referência, mas eu posso lhe dizer o que eu entendo que eu compreendi a partir do seu relato que a senhora acabou de fazer. Fora isso, infelizmente, não vai sair nada daqui, nem se a senhora me virar de cabeça para baixo e sacudir. No que se diz respeito ao planejamento sobre a dificuldade no processo de contratação, eu lhe falei também. Eu lhe falei dos 4 mil, eu lhe falei dos 20 mil encaminhados a CEPLAG, a secretária Luísa está vindo nos próximos dias, acredito que ela já consiga trazer um planejamento para a senhora. A gente encaminhou isso recentemente a CEPLAG por conta de estudos revisando esse processo. E eu lhe disse também, isso tudo na minha resposta anterior, lhe disse também que não adianta publicar um concurso amanhã, que a gente não vai conseguir resolver o problema, a necessidade de aula dos estudantes ao longo do segundo semestre. E que a urgência é a gente conseguir uma revisão na modulação do Supremo, e eu lhe disse também que desde a publicação do acordo no dia 31, nós já enviamos duas petições e temos tido contatos diários. Isso tudo eu lhe disse. Mas a senhora só ouviu, me parece, os 4 mil. Então, eu peço que a gente consiga acalmar um pouquinho para que a gente consiga ouvir tudo que a secretária responde, porque aí a gente consegue trazer... O secretário, eu vou te ter um peito. Zé Reis, ela vai me responder ou ela vai continuar me ironizando? Não tem condição. Oi? Porque ela está dizendo que eu não escutei direito, que ela respondeu tudo, que ela está falando tudo de novo, que eu tenho que acalmar para eu escutar melhor. É essa a forma de responder os questionamentos? Presidente. Não, porque se a retomada dos trabalhos foi para dizer isso, que ela está respondendo de novo as mesmas coisas, porque eu não escutei direito, porque eu não estou calmo o suficiente, e quando a gente está calmo, a gente não escuta direito, então nós vamos continuar com o impasse dessa Assembleia Fiscaliza. Tudo bem. Quem tem que preocupar com o tempo de deputado é o deputado, não é o executivo. Então nós que conduzimos os trabalhos e vamos conduzir os trabalhos. Nós já ficamos aqui seis horas em audiência, com 20, 30 parlamentares participando, todos falaram, todos foram ouvidos, etc. Quero saber qual é a dinâmica que nós vamos dar, porque as respostas foram genéricas e não foram objetivas ao que eu perguntei. Se as respostas, perguntei, quer tempo para consultar? Não, não preciso de tempo para consultar. Então ela vai repetir o mesmo que ela já me disse anteriormente. Nós vamos então passar por isso, aí eu vou questionar de novo e nós vamos continuar nessa situação aqui, sem solução? É, presidente, eu sugiro. Então eu gostaria de pedir aos colegas parlamentares, líderes do governo, que nós pudéssemos chegar no entendimento em relação a essa dinâmica. Pode ser no microfone, nós podemos conversar, pode ser a critério de vocês. Eu, particularmente, presidente, pela ordem, entendo que, por ser questões prolixas, possa-se dizer, por exemplo, as a fala do governador mais cedo, das amarras, eu pactuo que a ideia que ele quis dizer seja a decisão do STF. Ou seja, nós não temos condição, nesse momento, de ter uma resposta do governador de uma entrevista que nós não assistimos. Então eu sugiro, para efeito dos encaminhamentos, as demais perguntas, eu senti contemplado da sua pergunta, da minha resposta, da resposta dela. Você entende que não. Eu sugiro que façamos um requerimento por escrito, dê a permissão que ela possa responder. A gente aprova por unanimidade aqui e responda com os fundamentos, se, porventura, faltantes da sua fala, da fala dela, e a gente possa seguir, até mesmo porque, tem outros colegas, e no decorrer, a gente vai conversando e dirimindo as demais. Mas veja bem, deputado, tirando a primeira pergunta, que de fato é da fala do governador do Estado, todas as demais questões são da secretaria, diretamente envolvida. Planejamento para 90 mil, eu escutei 4 mil, eu escutei que vocês... Vocês não fizeram petição, vocês apresentaram embargos perfeitamente, isso foi dito aqui em audiência, presidido por mim, com a CEPLAG, com a Secretaria de Educação, mas o governo, então, só conta com a ideia de que o STF conceda os cinco anos de prazo. E a vida de quase 90 mil pessoas agora? Eu fiz perguntas objetivas. O que a secretaria está pensando desse planejamento? O projeto de lei que está na casa mexe com a carreira de profissionais da educação básica, que é a área da Secretaria de Estado da Educação. Mexe também com outra secretaria, mas está retirando da Secretaria de Estado da Educação. É uma pergunta objetiva. Fundeb, mãos dadas, SOMAR, são todos da Secretaria de Educação, onda roxa, da Secretaria de Educação. Então, nós vamos excluir a questão do governador, porque, de fato, foi o governador que disse, em que pese é preciso fazer uma correção. correção. Não existe interpretação judicial no âmbito nacional da legislação do Estado, não. O que está no STF é a discussão se nós teríamos competência ou não para, por emenda parlamentar, ter proposto o reajuste de 33%. Mas o piso da educação não está em discussão no STF, não. A legislação continua em vigor, a Constituição do Estado continua em vigor, todo mundo pode ir ao judiciário questionar o que quiser. Enquanto não tem decisão, continua valendo. Então, vamos só resgatar a verdade em relação ao piso salarial profissional nacional da educação. O governo continua devendo o piso. A discussão lá no STF é se a Assembleia poderia ter feito o que fez. Esse é o debate que está lá no STF. Mas que o governo continua sendo devedor e que a legislação mineira continua em vigor, continua em vigor. Então, tem discussão nacional sobre quaisquer questões de inconstitucionalidade ou constitucionalidade da legislação estadual. Mas, tirando essa, que aí o debate é direto com o governador, não adianta fazer requerimento, deputado, porque eu estou discutindo questões afetas à secretaria. E eu queria respostas objetivas da secretaria em relação aos problemas, sem discutir se eu estou escutando bem ou não, se eu estou com perda auditiva ou se eu estou perfeitamente sã das minhas condições enquanto deputada estadual. Eu quero as respostas. Só isso. O senhor acha que é possível? Acho que sim, perfeitamente. Perfeitamente, deputado? Vocês querem suspender mais um tempo? Não, acho que não. Não? Então, devolvo a palavra para a secretária Júlia Santana. Obrigada, deputada. Eu peço desculpas se a senhora se ofendeu, não era essa a minha intenção, e retiro o que pode ter sido interpretado como ofensa, porque acho que, a despeito de tudo que a gente tem de crenças diferentes, nunca nos faltou respeito mútuo. Então, lhe peço desculpas e, por favor, não considere nada ofensivo. Só estava querendo dizer o seguinte, que o que eu tenho como resposta em relação a esse planejamento, vou repetir, e não é nenhuma ironia. 2 mil nomeações já anunciadas de junho a julho, mais 4 mil nomeações anunciadas de agosto a novembro, um estudo já encaminhado para a CEPLAG, de 20 mil novas nomeações, uma negociação junto ao Supremo Tribunal Federal para a modulação desse prazo de trabalho junto com a... em relação às contratações de professores, que isso é uma necessidade nossa imediata, e não vai... A publicação de um edital depois de amanhã não vai ferir isso, não vai alcançar, não vai entregar essa necessidade urgente, premente. E discussões em relação ao resultado desse pedido de modulação, que é um projeto de lei, que a gente está estudando, um projeto de lei para regulamentar a situação relacionada à contratação de professores. Mas isso ainda tem que passar nessa casa, certo, deputada? E isso também é um tema que afeta a Secretaria de Planejamento e a nossa Advocacia-Geral do Estado. Por isso que eu acho importante que a gente consiga trazer a apresentação desse planejamento em conjunto, coletivamente, com a secretária Luísa Barreto. Entendo que isso é tudo que eu tenho para lhe dizer em relação a esse tema. Esse tema, certo? Acredito que o próximo tema seja relacionado à onda roxa. Não tínhamos... E isso também é um tema relacionado à Secretaria de Planejamento. Você concorda comigo? Não concorda? Isso é algo que foi discutido juntamente com a Secretaria de Planejamento. Houve a recepção dessa solicitação sua. Houve esse estudo. A senhora... Você viu a necessidade de introdução disso numa discussão dentro dessa casa. Isso foi encaminhado. Não tinha substância em basamento legal para a aprovação disso pelo governador. E houve o veto. Para além desses temas, mais uma vez lhe digo, secretária, deputada, isso não diz respeito às questões técnicas internas da secretaria e sugiro que a senhora também leve esse tema à Secretaria de Planejamento. Fizemos o máximo dentro da Secretaria de Educação para conseguir avançar nesse tema, mas é um tema que está sendo trabalhado pela Secretaria de Planejamento e pela Secretaria de Governo junto ao governador. Certo? Em relação ao doutorado e ao mestrado, esse é um projeto de lei que foi construído pela SEJUSP, pela Secretaria de Justiça, em relação à extinção dos cargos da Secretaria de Educação, não é mesmo? O que se refere à construção desse projeto de lei diz respeito à Secretaria SEJUSP. Eu preciso entender um pouco melhor a pergunta da senhora, e aí podemos fazer o trabalho em relação a esse requerimento. Eu não vou conseguir lhe dar essa resposta precisa agora. E esse eu acho que podemos trazer em forma de requerimento uma resposta de por que isso está sendo revisto, retirado, doutorado ou mestrado. Mas lhe digo inicialmente essa resposta que consigo lhe dizer agora, que esse projeto de lei foi construído dentro da perspectiva da SEJUSP, que não diz respeito ao projeto de lei, ao destino de onde essas vagas irão, diz respeito a uma outra secretaria. A senhora está entendendo que todos os temas que a senhora trouxe aqui, diferentemente da compreensão do que foi dito, dizem respeito também a outras secretarias. Por isso que isso é complexo. Vamos... Antes de falar... Além disso, antes de somar em mãos dadas, tem um outro tema. Me ajuda a lembrar qual é? Não. É esse? Sim. Somar, insistimos. Já dissemos... A pergunta era se dentro da questão, mesmo com dispensa, mesmo com proibição de convocação, o governo permaneceria fazendo o projeto mãos dadas, ofertando em adjunção servidores e fazendo dispensa de servidores convocados, mesmo com a proibição de novas convocações. Certo. Todos os processos de adjunção e de assinatura de termos relacionados usaram mãos dadas se deram antes da publicação do acórdão. Bom, aí depois a senhora me manda o detalhamento. Acho que a gente vai precisar agora avançar para outros temas. O que eu quero lhe dizer é o seguinte. No que diz respeito à sessão específica de professores pós publicação do acórdão, não temos liberado nenhum professor que ameace esvaziamento de salas de aula. Em relação à disjunção de diretores de escola de mãos dadas, tenho entendimento e posso rever, deputada, que diz respeito a assinaturas de acordo junto com prefeituras anteriormente à publicação do acórdão. Mas se houve algum posteriormente, não tem problema que a gente vai ver. O ponto é o seguinte. Esse instrumento que regula isso é a assinatura do termo de adesão ao projeto mãos dadas junto ao município. Entendo que isso tudo se deu anteriormente ao 31 do 5, mas a gente vai averiguar e entrar no detalhe. Eu entendo que isso é um tema extremamente específico, muito detalhado para eu conseguir responder aqui agora mas a gente sempre tem o instrumento do requerimento, não é mesmo? Então, nesse caso específico eu posso responder ao requerimento. Em relação ao somar, me desculpe, foi ótimo a gente voltar a esse tema porque somar é translúcido, transparente, que não se existe pagamento com o Fundeb. Desculpe, eu não entendi. Desculpe, eu não entendi. Não se paga somar com o Fundeb. Não se paga somar com o Fundeb. Certo? E se houver qualquer necessidade, até cheguei a fazer esse comentário no último Assembleia Fiscaliza. Podem mandar, por favor, essa consulta que nós escrevemos e respondemos. Sobre mãos dadas, eu não tenho aqui comigo o detalhamento de pagamento de mãos dadas em relação à execução de Fundeb Tesouro, mas também posso encaminhar sem problema nenhum. Muito obrigada. Com a palavra para as suas considerações, deputada Laura Serrano. A dinâmica dos colegas parlamentares está ali, naquela tela, para que nós possamos acompanhar. Depois, a deputada Laura Serrano e a deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde a todos. quero cumprimentar a todos os colegas deputados presentes aqui nessa comissão hoje, cumprimentar na pessoa da presidente Beatriz Serqueira a todos os deputados que acompanham, seja presencialmente ou remotamente, cumprimentar o nosso líder de governo, deputado Roberto Andrade. Quero cumprimentar a nossa secretária de Estado de Educação, Júlia Santana, que vem fazendo um excelente trabalho voltado para o desempenho de aprendizagem dos nossos alunos no Estado e, em nome dela, eu cumprimento a todos os servidores da Secretaria de Estado de Educação e do governo de Minas. Quero relembrar alguns pontos importantes que foram apresentados. A gente viu na apresentação da nossa secretária todo o esforço que o governo de Minas vem fazendo e a Secretaria de Estado de Educação nesse contexto de pós-pandemia. Sondagem, nivelamento, reforço escolar, contratação de psicólogos, assistentes sociais, esse é um trabalho sério que, mesmo com todas as dificuldades e todos os desafios de um Estado que precisa coordenar uma rede de 853 municípios, 3.600 escolas, todo o esforço para que esse processo fosse o menos danoso possível para os alunos. Lembrando que a gente teve municípios, como Belo Horizonte, que tiveram escolas fechadas por mais de 400 dias. E é importante que a gente busque cada vez mais reforçar o compromisso do poder público com a qualidade da educação dessas crianças, desses jovens. e a gente vê aqui resultados expressivos do governo de Minas. O ensino em tempo integral foi aumentado durante essa gestão, considerando 2019 para cá, oito vezes. Hoje, são ofertadas 91 mil vagas de ensino médio em tempo integral. Isso muda a realidade de vida de pelo menos 91 mil jovens que vão ter mais oportunidades de futuro. A gente está falando do ensino técnico profissionalizante, do programa Trilhas de Futuro, que, desde 2019, teve um aumento de dez vezes. São 148 mil vagas de ensino técnico profissionalizante que vão dar mais oportunidade de futuro para quase 150 mil jovens do nosso Estado. Infelizmente, eu vejo aqui hoje nessa audiência uma série de manifestações, manifestações legítimas de quem as defende, mas a gente vê na luta pelo pílice salarial da educação, pela garantia dos direitos dos convocados, concurso público já, todos esses são pedidos relevantes de interesse de quem está defendendo. Mas a minha pergunta é as escolas existem por quê? As escolas existem para que a gente tenha uma melhor qualidade de educação para as nossas crianças e jovens. A gente está aqui com quase uma hora e meia de audiência pública e a única pessoa que falou sobre qualidade de educação para os alunos de Minas foi a nossa secretária de Educação. Esse é um ponto fundamental. a gente reclama da qualidade da nossa educação, o Brasil está em níveis muito baixos no PISA, que é o que mede o desenvolvimento e a qualidade da educação no mundo inteiro. E o que a gente precisa discutir para melhorar a qualidade da educação? O desempenho dos alunos. A gente precisa discutir quantas nossas crianças estão aprendendo português, matemática. é isso que muda a realidade da educação do nosso Estado. E a única pessoa que eu vi falar a palavra estudante ou focar na melhoria da qualidade do ensino para o aluno até esse momento foi a nossa secretária de Estado de Educação, Júlia Santana. Os professores merecem todo o reconhecimento e toda a nossa atenção. Mas é importante a gente lembrar que o debate da melhoria da qualidade da educação básica é focado na aprendizagem do aluno. O Trilhas de Futuro Educadores é um projeto sensacional do governo de Minas que vem contemplando vários profissionais da educação que vão ter oportunidade de uma formação continuada para cada vez mais prestar um melhor serviço para os alunos. A gente sabe que na nossa rede pública estadual nós temos educadores apaixonados pelo que fazem. A gente sabe que os desafios não são poucos, os desafios são muitos, mas a gente sabe que existem milhares de professores educadores que buscam, que doam as suas vidas e têm como paixão ensinar. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de focar na melhor... Presidente, por favor, eu gostaria de pedir... Vamos retomar aqui as atividades do Assembleia Fiscaliza. A deputada Laura Serrano está com a palavra. Na sequência, nós vamos passar à secretária para responder. Tem a réplica da secretária... Não, tem a réplica da deputada. A réplica da deputada e nós vamos seguir. No Assembleia Fiscaliza, no Assembleia Fiscaliza não tem participação externa. Então, nós teremos oportunidade em audiências públicas com participação de não-deputados e de não-chefes de secretarias para participação também. Devolvo a palavra para a deputada Laura Serrano. Presidente, eu queria só aproveitar para fazer uma questão de ordem. A gente vê que o rito do Assembleia Fiscaliza já não está sendo respeitado. Existe uma série de mudanças que foram realizadas e que acredito que nós, os outros deputados presentes, estamos aqui respeitando a decisão da presidência, mas fato é que o rito do Assembleia Fiscaliza já foi totalmente modificado nessa sessão que está acontecendo hoje. E eu quero pedir a questão de ordem em relação ao parágrafo único do artigo 125-A. Na audiência de convidados, os debates restringem-se à manifestação dos expositores e dos deputados. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso daqui é o regimento em relação ao Assembleia Fiscaliza. Então, eu peço, por favor, que seja respeitado. Mas, deputada, eu não dei palavra para outra pessoa além de deputados e secretária, não. A condução da mesa está restrita às regras. Vossa Excelência está com a palavra. Falaram aqui já eu, que sou deputada. Deputado Zé Reis, que é deputado. Vossa Excelência, que é deputada. Secretária de Estado e Educação, que é secretária. Eu não dei palavra para outras pessoas que não são secretária ou deputada ou parlamentar, não. Estou cumprindo o regimento interno. A senhora concluiu? Não concluí. Então, devolvo a palavra para a Vossa Excelência. Eu entendo, presidente, que o controle e manter, seguir os ritos previstos fazem parte das atribuições da presidência da comissão. Mas vou continuar com a minha fala. Pois bem, ponto fundamental. A gente precisa focar na melhoria da aprendizagem dos nossos alunos. E é isso que esse governo vem fazendo. A gente tem 91 mil vagas no ensino médio em tempo integral, oito vezes mais do que aconteceu no início, se for comparado ao início dessa gestão. Ensino técnico profissionalizante, trilhas de futuro. Nós temos quase 150 mil vagas, dez vezes mais. Todas essas ações, no final das contas, atacam o quê? A evasão escolar. E qual é, talvez, o maior desafio que a gente tenha, inclusive comprovado por estudos científicos. A gente gosta de se basear em evidências, em estudos científicos. O maior desafio que a gente tem nesse período agora de recuperação da pandemia é a evasão escolar. Esses programas do governo buscam, com muita assertividade, a prevenção ao abandono e a evasão escolar. Então, o que a gente vê aqui é foco. É foco em melhorar a aprendizagem das nossas crianças. É foco em ter reforço escolar para aqueles alunos que mais precisam e que tiveram o seu processo de ensino-aprendizagem prejudicado durante esse período de paralisação das aulas. A gente vê investimentos. Investimentos em reformas de mais de 1.500 escolas da rede pública estadual. Investimentos em manutenção predial. Aqui a gente está falando de 65% da rede. Investimentos em segurança. Eu recebo várias vezes solicitações de gestores escolares relacionadas à questão da segurança nas escolas. E eles estão sendo ouvidos. A partir do ano que vem, existe o vídeo monitoramento. Haverá as câmeras para que seja possível prevenir e identificar questões relacionadas à falta de segurança ou criminalidade nas escolas. Ou seja, os problemas que são apresentados são atacados. E o foco é a melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos. E é esse o foco que a educação deve ter. Isso passa, sim, pelo reconhecimento dos professores. Isso passa, sim, pela valorização. Não à toa, eu apresentei junto ao governo de Minas um pedido de bônus, bônus salarial para os professores. bônus salarial para os professores que tiverem resultados na melhoria do desempenho dos seus alunos. Esse é um ponto fundamental. Então, mais uma vez... Presidente, eu acho que, pelo menos assim, como mulheres, não só parlamentares, mas como mulheres também que somos, acho que a gente devia ser respeitado no trato, na condução. deputada Laura, vossa excelência concluiu? Não, eu fui interrompida. Então, eu vou pedir, pessoal, que nenhum deputado, nenhum deputado, nenhuma deputada seja interrompida. E nem a secretária, nenhum convidado. De modo que nós tenhamos todas as perguntas, todas as respostas, e que todo mundo possa acompanhar as perguntas feitas por cada um e as respostas feitas por cada um. Sim, deputado. Pela ordem, deputado Barro. A gente está cansado de ver a pressão que a gente toma no plenário. Tem realmente, tem hora que eles interrompem a gente falar, que é muito rude, que é muito alto, mas aqui as manifestações estão sob controle. Acho que estou achando isso uma choradeira, presidente. Deputada Laura, com a palavra. E eu quero encerrar a minha fala dizendo de um projeto que deveria se tornar referência no nosso país, que é o Prêmio Escola Transformação. O Prêmio Escola Transformação premia várias escolas da rede pública estadual e premia com recursos significativos para que seja possível fazer mudanças efetivas e estruturais nas escolas, melhoria do processo pedagógico, enfim. O projeto Escola Transformação e essa premiação também têm impacto efetivo na melhoria da qualidade da educação, têm impacto efetivo inclusive no reconhecimento dos profissionais da educação que entregam para os nossos estudantes e para os nossos alunos cada vez mais essa melhoria da aprendizagem e da qualidade. Quero aproveitar para dizer que esse programa do governo de Minas tem uma sinergia muito grande com a forma pela qual eu faço a destinação das minhas emendas parlamentares. eu destino as minhas emendas parlamentares, a maioria delas para a educação e para as escolas que têm uma evolução no IDEB, ou seja, uma evolução medida por indicador externo na performance e no desempenho dos alunos, ou seja, aquelas escolas que os alunos conseguem ter uma boa evolução em português e em matemática, elas recebem a premiação de emenda parlamentar sem a necessidade de eu conhecer o prefeito da cidade, sem a necessidade de eu conhecer a diretora ou os professores da escola, porque ela está entregando resultado não só para aqueles alunos, mas para a população de Minas. É melhoria de qualidade de vida, é mais oportunidades para as nossas crianças e jovens. Então, quero aqui parabenizar o Prêmio Escola Transformação, que eu acho que é uma iniciativa inovadora e extremamente promissora. Obrigada. para as suas considerações, deputada Ana Paula Siqueira e, na sequência, deputado Carlos Pimenta. A deputada Ana Paula está conosco remotamente. Remoto, não é, gente? Deputada Ana Paula nos escuta. Eu vou passar para você, excelência, então, deputado Carlos Pimenta, para a gente identificar alguma dificuldade de conexão da deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Depois nós voltamos para a deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra, deputado. Muito obrigado, deputada Beatriz. Eu quero cumprimentá-la e, se eu não cumprimento os deputados que estão aí participando presencialmente dessa reunião. Eu quero cumprimentar a nossa secretária Ana, a secretária de Educação, Ana Santana, Júlia Santana, desculpe, Júlia Santana. E, em seu nome, Júlia, eu quero cumprimentar todos os funcionários da Secretaria de Educação de Minas Gerais que estão aí com você e que trabalham muito pelo nosso Estado. Eu estou aqui hoje em Montes Claros participando remotamente, estou aqui na Côte de Vaz, está até um tumulto muito grande aqui, porque a Côte de Vaz está trabalhando muito, apoiando aí as prefeituras, as associações comunitárias, as associações aí ligadas ao Norte de Minas, ao Vale do Jequitinhonha, e por isso mesmo dar um pouquinho mais de barulho. Mas eu queria, minha cara Beatriz, primeiro, eu quero cumprimentar o trabalho que a Secretaria de Estado de Educação tem feito em nosso Estado. Eu tenho andado por todos os cantos aqui do Norte de Minas, sem parar, recentemente eu estive lá, para você ter uma ideia, no núcleo NH2, lá na Jaíba, na Escola Estadual, e estava ali a placa dos mãos à obra, a escola sendo toda reformada, construção de passeios, salas de aulas sendo reformadas. Enfim, a gente tem visto aí a presença muito importante da Secretaria de Estado de Educação, transformando verdadeiramente a educação aqui no nosso Estado. O programa Trilhas do Futuro, que espetáculo esse programa. É a oportunidade que nós temos de qualificar os nossos jovens, de fazer com que a juventude, ela possa ir para dentro de uma sala de aula, aprender aí uma profissão, e são centenas, milhares de jovens que estão sendo, tendo essa oportunidade, porque muitas vezes aqui para nós, às vezes, aparece a vaga, mas não tem o trabalhador qualificado. E esse programa, ele traz para dentro da sala de aula os nossos jovens, em Montes Claros, Bocaiúva, várias cidades, o Estado todo. É um programa muito bom, um programa espetacular. Eu queria também cumprimentar a nossa secretária pelo programa de fortalecimento das escolas municipais. Vocês não imaginam o que esse programa do governo do Estado está trazendo de benefício para as escolas municipais. O CEMEIS, o Centro Educacional Municipal de Educação Infantil, construindo algumas quadras naqueles locais e que precisam, principalmente nos bairros mais distantes, em que a população não tem acesso a nenhum tipo de prática de esporte. E essas quadras, elas são compartilhadas com as comunidades, passando recursos para que as escolas possam comprar equipamentos, carteiras escolares, construção aí de... Enfim, fazendo com que as nossas escolas possam ter qualidade, principalmente as escolas municipais. Eu tive muito prazer em passar pela primeira vez em tantos e tantos anos de passar recursos para as escolas estaduais. eu passava para uma escola, duas, três, no máximo dez. Esse ano foram mais de 40 escolas que receberam emendas diretamente no caixa escolar para que as escolas possam também ter um recurso extra para comprar um equipamento, comprar um telão, comprar aí um data show, comprar algum equipamento para cozinha, panelas, essas coisas todas. Então, nós estamos vendo aí uma verdadeira transformação do ensino educacional aqui no nosso estado. Eu vi aí a intervenção da Beatriz, eu não vou usar o tempo todo que você usou, Beatriz, é só um pouquinho só do tempo que você usou, mas eu não poderia deixar de dar esse testemunho do que está ocorrendo aqui em Minas Gerais. Eu vivi no governo passado e foi o caos, o caos da educação, o caos para os funcionários da educação, da saúde, de todos os funcionários do estado, salários atrasados, salários parcelados, uma loucura, levando os prefeitos a desesperarem nos municípios, porque não chegava o dinheiro para comprar o medicamento, não chegava o dinheiro para pagar os hospitais, eu vivi o caos. Aí sim, aí eu posso dizer o que é o caos. E nós estamos vivendo hoje um estado saneado, um estado responsável e um estado em que a nossa educação, a nossa saúde, ela está sendo muito bem, muito bem atendida pelo governo Zema. mas, feito essas considerações, eu vou fazer apenas uma pergunta, uma indagação à secretária Júlia. Secretária, nós tivemos aqui em Montes Claros uma reunião com a ANDA, que é a associação que acolhe pacientes autistas, com vários professores, várias pessoas ligadas à educação das escolas estaduais, e nós estamos vivendo aí um problema muito sério, principalmente com essas pessoas, com essas crianças autistas, devido a um decreto que foi editado pelo estado e esse decreto, ele não dá oportunidade para que o estado possa avançar na contratação de professores, de monitores especializados. Nós temos aí salas, escolas com salas de aula em que começaram as aulas e as escolas não tiveram o tempo hábil para poder fazer a contratação desses profissionais que vão tratar com os autistas. O decreto, ele é muito limitante, o decreto precisa ser revisto, Júlia, o mais rápido possível. Temos aqui o vereador em Montes Claros, vereador Rodrigo Cadeirante, da Câmara Municipal da nossa cidade, ele fez uma mobilização muito grande e esteve aí em Belo Horizonte e nós fizemos uma audiência pública muito grande aqui na Câmara Municipal e eu vou levar essa questão também para a Comissão de Educação para a gente poder fazer um debate, mas um debate de alto nível, um debate em que a gente vai procurar soluções, sanar problemas para que a gente possa ter aí os monitores nas nossas salas de aula. Então, minha querida secretária, eu queria passar essa questão para a senhora, eu peço à senhora que reveja esse decreto, é um decreto que foi editado pela secretaria, me parece que já tem aí alguns anos, para que a gente possa ter agilidade na contratação dos professores, porque começa o ano e só depois que começa o ano é que você vai tratar desta contratação desses profissionais. O ideal seria que o Estado pudesse ter esses profissionais, o ideal seria que o Estado pudesse ter esses profissionais de carreira dentro do Estado para que possa, no início das aulas, no início do ano letivo, eles atuarem dentro das classes, porque senão o professor tem que sair, tem que atender o autista lá fora, tem que atender a classe regular, enfim, é um transtorno. Em Minas Gerais, eu tenho certeza de que com a sua capacidade e seu dinamismo, Júlia, nós podemos aqui ser exemplo para o Brasil todo. De 40 crianças que nascem hoje no Brasil, uma é autista. São dados médicos, científicos, de 40 crianças que nascem hoje no Brasil, uma é autista. Tem seus vários níveis de espectro do autista. Então, fica aí o meu pedido para que a senhora possa ter essa sensibilidade, eu sei que tem, para que a senhora possa fazer um movimento e poder discutir e debater a questão das crianças autistas e o atendimento delas nas nossas escolas. no mais, muito obrigado. Obrigado por ser tão eficiente na nossa secretaria e por tratar com tanta eficiência e tratar bem o setor educacional do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigada, deputado Carlos Pimenta. Devolvo a palavra à secretária Júlia para responder seus questionamentos. Na sequência, nós vamos ouvir a deputada Ana Paula Siqueta. Obrigada, deputado Carlos Pimenta. um prazer estar com o senhor. A gente tem, de vez em quando, contatos, lhe reporto atualizações em relação aos investimentos, às emendas parlamentares. É sempre um prazer poder atualizá-lo a respeito dessa atenção que o senhor tem dado tão especial às escolas do norte de Minas. Sobre a situação específica da educação especial e do atendimento aos nossos estudantes autistas, eu queria destacar, não tive a oportunidade de falar na minha apresentação, deputado, mais a criação dos Centros de Referência em Educação Especial Inclusiva, os nossos CREIs, em que a gente dispôs, a partir do fim do ano passado, início desse ano, de cinco profissionais indicados em cada uma das nossas superintendências regionais para dar todo e qualquer apoio às escolas da rede estadual para as adaptações necessárias para receber esses estudantes, tanto no que diz respeito à infraestrutura, mas também material adaptado. A gente sabe como é importante ter profissionais bem orientados, bem informados em relação a essa atenção. Além disso, algo que eu venho aprendendo com a equipe especializada na secretaria, é muito importante que nós tenhamos esse trabalho, esse processo de contratação dos professores de apoio muito atento ao plano de desenvolvimento individual de cada estudante com necessidade especial, porque cada um vai ter no seu processo de desenvolvimento estudantil necessidades específicas. Então, esse grupo, esses centros criados nas nossas 47 regionais também estão buscando justamente, deputado, dar mais celeridade à execução dos nossos PDIs e, assim, viabilizar um processo de contratação mais celeria. Mas eu vou entrar em contato, a nossa equipe vai entrar em contato com o senhor para entender maiores detalhes do que diz respeito a essa alteração, as limitações desse decreto, porque eu não entendi muito bem esse ponto específico das limitações do decreto, para que eu possa respondê-lo bem objetivamente se a gente consegue fazer alguma adaptação nesse caso específico dessa necessidade que o senhor me reporta ou se realmente já respondi aqui com isso que eu falo da celeridade dos desenvolvimentos dos planos de desenvolvimento individual e a contratação posterior desses profissionais baseados justamente na necessidade de cada um dos estudantes. Muito obrigada. Consulto, deputado Carlos Pimenta, se você quer fazer uso da palavra novamente. Seu áudio está fechado, deputado. Gente, ele falou alguma coisa aí no chat? Seu áudio continua fechado, deputado. Deputado Carlos Pimenta, o seu áudio continua fechado. Oi, agora sim. Nós não escutamos nada que o senhor falou. Então, seja como for, recomece tudo. Está ok, está bom. Eu só queria agradecer a Júlia as explicações, a boa vontade e pedir para poder olhar esse decreto. O decreto precisa ser revisto. Tem problemas, nós estamos tendo aí alguma limitação, mas depois eu vou procurá-la pessoalmente com o vereador Rodrigo Adirante de Montes Claros, de Montes Claros, marcaria uma audiência para que a gente possa discutir os itens desse decreto, o conteúdo desse decreto e tentar melhorar mais e organizar um pouquinho melhor a vida das crianças, dos estudantes autistas em Minas Gerais. Não mais, muito obrigado. Obrigada, deputado. Passo as considerações à deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidenta, deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, secretária. Todos os colegas parlamentares, colegas parlamentares que nos acompanham, população que nos acompanha presencialmente e também virtualmente. Agradeço, deputada Beatriz, pela reorganização dos trabalhos. Eu tive um probleminha técnico, mas eu quero aproveitar essa oportunidade do Assembleia Fiscaliza na pasta da educação e trazer aqui três questionamentos questionamentos que eu considero bastante relevantes, além de todos que já foram apresentados aqui e que têm uma convergência grande. E aí, eu vou suspender por uns dois minutinhos, só para ver se a deputada reconecta, que ela estava no meio da intervenção. Os trabalhos estão suspensos. Boa parte dos meus questionamentos já foram apresentados pela senhora e pelos outros parlamentares. Primeiramente, secretária, registro aqui uma lamentação profunda de não termos conseguido ao longo do semestre, ao longo deste ano, ter a presença da Secretaria de Educação nas diversas audiências públicas que foram realizadas pela Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, que trazem debates que envolvem a política de educação no nosso Estado. Recorrentemente, a Secretaria de Estado de Educação se fez ausente em todas essas audiências. inclusive, na audiência pública em que nós discutimos a questão do autismo, os impactos na perspectiva das mães, das crianças e dos adolescentes e que tem tudo a ver com a questão da política de educação e com esse decreto que o deputado Carlos Pimenta trouxe aqui e que nesse momento nós saímos dessa do Assembleia Fiscalista sem a devida informação. Então, eu preciso registrar isso porque são assuntos que foram trabalhados ao longo de todo o ano aqui na casa e que por omissão, por ausência da Secretaria de Estado, a gente não avançou, o Estado de Minas não avançou nas políticas de educação. Queria também fazer uma pergunta, a primeira delas é em relação à efetiva contratação dos assistentes sociais das assistentes sociais, das psicólogos e psicólogos para o cumprimento da lei federal aqui no Estado. Em que pé que anda? Quando efetivamente as famílias e os profissionais da educação terão acesso a esses profissionais que até o momento sei que tem processo, tem seleção, mas efetivamente a gente ainda não encontra esses profissionais disponíveis. É a primeira pergunta. segundo, eu estou aqui em mãos com uma manifestação do SINDESP, que é o Sindicato dos Especialistas em Educação Básica. E farei aqui em nome da Carmen, que é a presidente do sindicato, a presidenta do sindicato, alguns questionamentos que também já fizemos à Secretaria do Estado de Educação e ainda não obtivemos resposta. E essa é uma categoria que, assim como todas as outras da educação, merece resposta aos seus questionamentos. Primeiro ponto diz respeito ao seguinte, somente os especialistas em educação não possuem o nível de certificação na estrutura da carreira. E as perguntas são, a Secretaria de Estado de Educação concorda com a distorção na estrutura da carreira dos especialistas em educação, que isso precisa ser corrigido, qual a providência tem sido tomada pela Secretaria de Educação? Então, uma pergunta feita aqui pelo SINESP. A segunda pergunta diz respeito aos cargos, ocupação dos cargos de secretário escolar. Somente os especialistas em educação não podem ocupar o cargo de secretário escolar. A Secretaria de Estado de Educação concorda com a vedação de ocupação do cargo de secretário por especialistas em educação? Por qual motivo? Quais são as providências tomadas no sentido de equacionar esta diferença? A terceira pergunta do sindicato dos especialistas em educação diz respeito à fixação de atribuições para os especialistas em educação básica que não são próprias do cargo. Existe um termo que está no inciso 2.9 que diz assim exercer outras atividades integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola previstas no regulamento dessa lei no regimento escolar. Então esse entre outras atividades ele tem aberto muito espaço para designação desses profissionais para outras atribuições genéricas que não são as atividades específicas das atribuições dos especialistas em educação. Então a pergunta é como a Secretaria de Estado de Educação pode atuar para impedir a distribuição de tarefas aos especialistas em educação em desconformidade com as atribuições do cargo? e quais as providências estão sendo tomadas para finalizar a correta aplicação da lei no que diz respeito às atribuições de todos os cargos da carreira do magistério? Essas três perguntas são aqui encaminhamentos e solicitações do sindicato dos especialistas em educação básica e que eu gostaria de aproveitar esse momento da Assembleia Fiscaliza para trazer aqui os esclarecimentos. A terceira colocação secretária é em relação ao fechamento de escolas ao que consta foram ao longo desse mandato várias escolas foram fechadas inclusive escolas aqui na Regional Leste de Belo Horizonte como Amélia de Castro a gente tem registro aqui também que foram realizadas várias audiências públicas na Comissão de Educação também apontando fechamento de escola eu queria saber qual o número efetivo de escolas foi fechado esse ano estruturas físicas que não estão atendendo mais a comunidade escolar e qual foi a destinação dada a esses prédios e como foi definido o encaminhamento desses prédios porque eles foram cedidos para qual secretaria qual a finalidade eu preciso registrar aqui também que esse foi um governo onde nós assistimos o maior fechamento de escolas da nossa história então é lamentável em relação a investimentos secretária queria também deixar aqui o registro que o meu mandato investiu quase nove milhões de reais nas escolas estaduais aqui de Minas ao longo do meu mandato foram 172 escolas em todo o estado atendido através de emendas parlamentares o que deixa bastante claro aqui evidente o meu compromisso e a minha preocupação com a qualidade dos serviços prestados para os nossos alunos especialmente os alunos que vêm de regiões periféricas como eu e que estão aí nas regiões menos valorizadas do nosso estado comunidades rurais diferentemente da minha colega deputada eu procuro fazer os investimentos em educação justamente nas escolas que apresentam o menor e deve porque essas são as escolas que merecem também a maior atenção do nosso estado então fica aqui registrado o compromisso que o meu mandato tem que eu tenho com a educação pública e que nós temos que ter o nosso olhar voltado para fazer da política de educação uma política que gere igualdade que gere oportunidade que dê para todos os nossos alunos crianças adolescentes jovens as oportunidades semelhantes iguais as que estão em outros padrões de educação é inadmissível a escola pública do estado de Minas Gerais privilegiar alunos ao invés de oferecer oportunidades pela ordem presidente obrigada deputada Ana Paula Siqueira tem que ser antes da resposta da secretária se a secretária me permitir é só para fazer um esclarecimento em relação ao que a deputada Ana Paula mencionou você vai responder pela secretária desculpa ela bom eu estava ouvindo atentamente a deputada Ana Paula e ela mencionou sobre o programa e a forma que eu faço as emendas parlamentares eu só queria esclarecer porque houve uma opinião equivocada ela não citou vossa excelência não deputada ela falou sobre a forma de destinação de emendas eu gostaria de esclarecer ok eu gostaria de esclarecer eu posso ou eu vou ter a minha fala negada não deputada para esclarecimento eu não vou te conceder a palavra porque a senhora não faz parte do rol das pessoas que respondem as questões eu não quero eu vou te passar a palavra como deputada membro efetivo dessa comissão e pela ordem para que vossa excelência fale o que julgar adequado foi o que eu pedi desde o início pela ordem só para esclarecer em relação ao programa que eu faço a destinação das emendas parlamentares a corrida do saber a gente busca premiar as escolas com as maiores evoluções no IDEB o que não quer dizer que a gente premia só as escolas com maiores IDEB a gente entende perfeitamente que recurso de emenda parlamentar é recurso público que vem dos impostos que todas as famílias pagam e quando a gente avalia a curva de desempenho a curva de desempenho é como se fosse uma banheira invertida ou seja normalmente é muito mais difícil uma escola passar do um IDEB 9 para um 9.5 do que passar do um IDEB 3 para um IDEB 6 ou seja como a destinação das minhas emendas ela leva em consideração as evoluções a maioria dos recursos destinados são destinados sim para as escolas que têm um menor IDEB mas são aquelas que estão envidando esforços e obtendo resultados de melhoria ou seja só para deixar claro que a grande maioria das escolas que recebem recursos de emenda parlamentar através da corrida do saber são escolas com IDEBs que estão em avanço e muitas vezes nas regiões mais carentes do nosso estado aquelas que precisam de mais recursos em situação de maior vulnerabilidade já receberam escolas escolas rurais escolas em áreas de maior vulnerabilidade escolas indígenas que são escolas que melhoraram seus IDEBs então só queria fazer esse esclarecimento não são premiadas apenas as escolas com os maiores IDEBs são premiadas aquelas com as maiores evoluções obrigada obrigada deputada Laura Luciano só pediu a palavra deputada Ana Paula ainda não presidenta farei após a intervenção da resposta do secretário ok passo as considerações para que passe a palavra a secretária Júlia para responder os questionamentos da deputada Ana Paula Siqueira obrigada obrigada presidente obrigada deputada Ana Paula Siqueira eu não sei se a senhora teve a oportunidade de assistir ao início da apresentação quando eu mostrava já alguns registros de assistentes sociais e psicólogas em trabalho nas superintendências e dizia inclusive que as visitas começavam essa segunda-feira então cumprindo todo o planejamento que falamos em algumas ocasiões aqui também e compartilhamos essas informações eu sei como é que a senhora é defensora desse processo e isso também é uma grande alegria para mim esses profissionais já estão atuando e vai ser muito importante deputada contar com o apoio de vocês e com acompanhamento para que nós consigamos ir fazendo um processo o melhor processo possível eu dizia inclusive que esse modelo o cumprimento dessa lei que é uma lei federal deputada nós temos em Minas Gerais um modelo que me pareceu comparativamente aos outros estados um modelo bem interessante mas vai ser muito importante contar com essa casa para as contribuições complementares então eu sei da sua preocupação com esse tema e vai ser muito importante que a senhora siga acompanhando esse trabalho no que diz respeito às dúvidas relacionadas às reuniões do sindicato dos especialistas eu lhe conto aqui que a última reunião realizada com eles foi no dia 16 de março em que nós respondemos diretamente a eles deputada todas essas dúvidas mas não há problema nenhum em lhe encaminhar os registros dessas dúvidas diretamente amanhã mesmo nós estamos encaminhando a senhora tudo que foi registrado de esclarecimento de dúvidas sempre que um sindicato nos procura nós agendamos reunião e lhe encaminharemos essas respostas que já foram dadas diretamente a eles sobre esse ponto das audiências realizadas de defesa dos direitos das mulheres fui informada que a solicitação foi feita para a representação do governo e que a Secretaria de Desenvolvimento Social vem representando o governo nessas reuniões e salvo engano deputada a senhora fique à vontade de me corrigir eu corrigirei isso também internamente na secretaria está certo não houve nenhum convite direcionado à Secretaria de Educação diretamente então entendemos que no âmbito do governo a secretaria que mais bem representa o governo para a coordenação dessas políticas é a Secretaria de Desenvolvimento Social mas faremos as correções se a senhora indicar qual foi se houver essa indicação do convite direto à secretaria não obstante eu queria destacar que a gente vem acompanhando com muita atenção o projeto de lei 99 de 19 de sua autoria da inclusão no ensino das noções básicas sobre a lei Maria da Penha e que a gente tem uma semana dirigida diretamente a atenção a esse tema ocorreu esse ano entre 7 e 11 de março em que a gente vem estabelecendo um contato bem próximo às escolas a atenção desse tema a gente sabe a criticidade que esse tema a realidade crítica desse tema em relação ao nosso estado e a gente vem acompanhando orientando as escolas desenvolvendo formação nesse sentido acompanhando inclusive isso também no nosso programa de convivência democrática no que diz respeito ao fechamento de escolas a gente teve recentemente uma resposta também à assembleia eu não tenho esse número de fechamento aqui esse número porque veja a variação de um número de escolas de um ano para outro também diz respeito ao processo de municipalização que a senhora sabe que a gente fez uma evolução bastante considerável esse ano considerando inclusive realidades equivalentes nacionais como o caso do Ceará que é um caso que nos inspirou bastante então eu deixo acordado com a senhora que eu vou mandar um requerimento uma resposta ou uma resposta diretamente porque não é um requerimento mas uma resposta a senhora atualizando todos esses dados porque veja fechamento não necessariamente ocorreu viu deputada houve a transferência dessas escolas para as redes municipais por isso que eu queria entender direitinho quais são as necessidades as especificações para a gente responder esse ponto de maneira muito precisa como é fundamental a gente fazer houve casos inclusive sim esses de fechamento em que duas escolas estavam pouquíssimos metros e que uma era o dobro da outra em relação ao IDEB deputada e que era bastante desejável de nossa parte e execuível em termos de administração e não impactava os estudantes apenas caminhar mais alguns metros e estar bem atendido em outro prédio considerando a situação financeira do Estado e toda a nossa responsabilidade sobre boa aplicação dos recursos era minha obrigação fazer esses ajustes para bem atender esses estudantes tanto no espectro do pedagógico dando uma boa dando um bom acolhimento a eles nas escolas e também em termos de responsabilidade no gasto público uma outra coisa que eu adicionaria em relação à redução no número de escolas para além desse tema da municipalização o tema relacionado às escolas que estavam muito perto uma da outra e que era possível a contemplação desses estudantes sem impactar a vida a logística dessa questão também destacamos que essa foi a administração que teve maior redução das taxas de abandono deputada e das taxas e também os bons resultados relacionados às notas de português e matemática no que se refere às avaliações padronizadas isso quer dizer que a gente tem menor retenção de estudantes isso quer dizer consequentemente que estudantes passam de ano e tem condição de concluir o seu processo mais rapidamente não sendo retidos nós fomos um estado que saltou de oitavo estado com a maior distorção de quarto estado com a maior distorção de idade séria para oitavo estado com a maior distorção de idade séria isso é uma política que vem sendo trabalhada para dirimir as dificuldades de retenção desses estudantes seria irresponsável se fosse uma aprovação automática muito pelo contrário essa avaliação diagnóstica mostra que os estudantes estão aprendendo mais também então esse é um terceiro ponto deputada de um bom trabalho que vem sendo feito no sentido de bom atendimento desse estudante queria fechar destacando o seguinte a minha preocupação não é tão grande em relação a construção e manutenção de escolas mas eu tenho obrigação sim de qualquer estudante que não estivesse sendo bem atendido com vagas supri-la o que eu precisava entender é se a senhora tem notícias de algum estudante que não teve vaga que teve a vaga negada e aí sim nós precisamos falar sobre fechamento de escolas enquanto isso nós precisamos atentar para uma organização dos anos iniciais eficiente esse estado era o segundo estado mais atrasado do Brasil no processo de municipalização dos seus anos iniciais em um processo muito cuidadoso de boa gestão dos períodos públicos e de despesas de recursos na educação que precisa ser muito bem investido em relação a esse grande investimento pedagógico para uma progressão mais responsável e sede desse estudante porque ele não tem tempo a perder muito obrigada devolvo a palavra à deputada Ana Paula Siqueira secretária a senhora como gestora sabe que a política de educação é uma política complexa é uma política que exige dos seus gestores compromisso visão múltipla coragem e disposição para trabalhar lamentavelmente o que eu percebo e eu acompanhei o início aqui da sessão de hoje vi que no início da sua fala a senhora trouxe o powerpoint mostrando de fato alguns registros sobre a implementação dos assistentes sociais e psicólogos como assistente social que sou como professora alfabetizadora que sou sei que esses alguns registros não são suficientes para garantir o atendimento aos nossos alunos da rede pública então é insuficiente a forma que está sendo feita e os registros os alguns registros apresentados deixam mais que evidente que a gente precisa dar um salto para sermos termos menos preocupação em ser melhor do que estado A do que estado B mas garantir o atendimento para os nossos alunos todas as questões apresentadas aqui por mim ou pelos demais colegas deputados que não estão na cartilha no powerpoint eles não são respondidos vão ficar para amanhã vão ficar para uma pesquisa de um conteúdo que não foi treinado elaborado para ser apresentado aqui isso é muito ruim porque fica evidente que a política de educação não está sendo pensada na sua completude são trazidas aqui para a Assembleia Fiscaliza e esse não é o primeiro que eu participo não é o segundo sempre as questões prontas e quando aquilo que realmente diz respeito a qualidade da oferta da educação para os nossos alunos para os nossos servidores essas respostas não aparecem não aparecem sabe por que gente porque não está na cartilha né pergunto a senhora secretária como que nós faremos efetivamente para discutir esses assuntos dado que a Secretaria de Educação não comparece às audiências públicas não são só as convocadas e as chamadas pela Comissão Defesa dos Direitos da Mulher não várias reuniões audiências públicas da Comissão de Educação a Secretaria não comparece e das Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher eu posso afirmar a Secretaria foi convidada sim para diversas audiências cujo assunto é correlato à política de educação inclusive na última eu recebi uma resposta da Secretaria de Educação justificando a ausência então o convite ele é feito sim e o não comparecimento também acontece outro ponto a senhora está acompanhando a implementação da sanção do projeto 99 barra 2019 que inclui noções básicas da lei Maria da Penha nas escolas que bom que bom que a Secretaria está acompanhando esse projeto é um projeto importantíssimo tem como pano de fundo o principal objetivo é mudar cultura permitir a meninos e meninas construírem estarem numa sociedade livre de violências identificando bem do que se trata a lei Maria da Penha e nós não tratamos lá de uma semana específica para trabalhar violência doméstica e familiar contra meninas e mulheres nós estamos falando de uma inclusão desse tema de forma transversal e de modo que percorra todo o período escolar porque a violência não acontece numa única semana e nós já temos diversos dias diversas datas para demarcar isso não está sendo suficiente eu espero que logo após a sanção da lei e da devida organização para implementação a gente tenha também uma real aplicação prática desse importante projeto lamento profundamente essa política forçada e acelerada no processo de municipalização das escolas o que gera o fechamento dos espaços físicos e esse é um processo que nós vamos daqui a um pouquinho ter uma reclamação muito grande ou ter problemas sérios porque foi feito de forma rápida sem respeitar inclusive a capacidade dos municípios de receber esses alunos e posso levantar vários alunos que não estão satisfeitos com o processo de educação eu não vou dizer que alunos sem vaga secretária mas eu quero saber qual a avaliação do estado hoje em relação a implementação do ensino integral para as escolas de ensino médio dentro por exemplo das regiões de periferia porque ao que me consta em contato com esses alunos em contato com os professores e com os diversos pais muitos alunos abandonaram a escola porque eles não têm condição de permanecer no ensino integral e sabe secretária quando foi perguntado para a comunidade escolar se lá seria cabível se cabia na realidade daqueles alunos o ensino em tempo integral nunca não foi perguntado para eles se esse era o modelo que melhor atendia não foi considerada a realidade de alunos que assim como eu precisou trabalhar aos 13 anos de idade lamentavelmente então eu posso não ter aqui números tão bonitos na minha cartilha para dizer sobre alunos sem vaga mas eu posso afirmar que o que o estado de Minas está oferecendo aos alunos via de regra não estão de acordo com a necessidade apresentada por eles então a taxa de abandono ela está vinculada a essa questão de não se identificar a real necessidade especificidade daqueles alunos e me recordo secretária para finalizar a presidenta que ainda antes de tomar posse no ano de 2018 no ano de 2019 eu fiz uma visita à senhora em janeiro de 2019 na secretaria me apresentando dizendo para a senhora da realidade do município de Belo Horizonte das periferias aqui da minha cidade fiz um convite para que a gente pudesse visitar as escolas e pensarmos cursos profissionalizantes que realmente atendesse a expectativa das nossas meninas e dos nossos meninos cursos que realmente estivessem conectados com a expectativa e com a realidade de vida deles não tive a oportunidade de levá-las em locais que a senhora poderia perceber com o seu olhar com a sua escuta apurada todas essas realidades que eu venho desde o início do mandato apresentando a secretaria de estado de educação do meu estado muito obrigada presidenta obrigada secretária obrigada deputada Ana Paula eu passo as considerações deputado Bartô presidente muito obrigado boa tarde secretária vou fazer algumas perguntas aqui direto vou só ler no final do ano passado foram adquiridos pela secretaria de educação 94 mil celulares que deu o total de 74 milhões 75 milhões o que espantou a gente foi que os aparelhos tiveram que ser entregues de forma muito rápida e num próprio memorando determinou que os smartphones deveriam ser entregues impreterivelmente até o dia 28 de dezembro de 2021 reiteramos que independente do caso todos os smartphones deverão ser entregues impreterivelmente até 28 de dezembro de 2021 esse impreterivelmente e esse independente do caso significa a qualquer custo fizemos um ofício no qual questionava a pressa na entrega desses investimentos tão altos recebemos a resposta que se tratava de impedimento por vedações eleitorais assim parece que teve 25 mil celulares que estão ficando sem uso no armazenamento do mochilifato segundo uma reportagem da Itatiaia minha pergunta é por que a secretaria não se programou com antecedência sendo que não é novidade que em ano eleitoral sempre existem essas vedações qual foi a porcentagem dos alunos que não eram da lista prioritária que receberam os aparelhos já deixo claro que sou contra essa política no último dia que chegaram duas denúncias graves denúncia que pais a respeito de mobilização em escola estadual para levarem alunos no ato fora Bolsonaro e o trabalho explícito de ideologia de gênero também em escolas estaduais de Minas Gerais a primeira denúncia trata-se de um relato do pai que no dia 8 de 6 havia sido entregue aos alunos em sala de aula da escola governador Milton Campos na Estadual Central ali na rua São Paulo em um documento com as logos da Ames BH que é a Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas da Grande BH e o termo se tratava de um termo de autorização para saída de alunos sem o responsável para onde sairiam segundo a denúncia para o ato fora Bolsonaro embora não estivesse discriminado no referido termo para qual evento os pais estariam autorizando a ida dos seus filhos o que já é grave porque como é que você faz um termo liberando sem indicar para onde estava indo inclusive falando em nome da escola que a escola não se responsabilizava pelo trajeto até o evento segundo as denúncias foi falado em sala de aula que seria para o referido o ato no dia 9 do 6 eu e parte de minha equipe fomos até a escola para apurar as denúncias fomos recebidos por um coordenador pedagógico a direção não estava no momento que confirmou que o material foi entregue aos alunos e informou que não teria como responder aos nossos questionamentos meus questionamentos terceiros podem utilizar o ambiente escolar público para tal desvio de finalidade além disso podem colocar em risco a integridade e segurança dos alunos pois uma vez que a instituição permite que terceiros façam a distribuição em sala de aula de termos de autorização de saída dos alunos sem responsável inclusive falando em nome da escola quando afirma não será aceita pela escola autorização realizada por telefone então a própria escola está assumindo esses riscos uma vez que deixa esse termo ser distribuído dentro de sua sala de aula com permissão da coordenação da escola ressalta-se que o termo estava em branco não sendo levado conhecimento dos pais para onde os alunos seriam conduzidos então qual providência era tomar para a Secretaria de Educação em relação a isso e essa utilização de um público cativo de sala de aula para fazer política para se tratar de poselitismo partidário independente do que seja queria entender um pouco melhor aí como que a senhora está cuidando disso na sua secretaria e a segunda denúncia era sobre uma atividade interdisciplinar que envolvia várias matérias inclusive geografia valendo cinco pontos para cada em que teria sido aplicada aos alunos do terceiro ano do ensino médio da escola escola estadual DEP e LACIR Pereira Lima no bairro Cachoeirinha BH o tema da atividade foi diversidade identidade de gênero e sexual isso é coisa para ser tratado em matéria de geografia história sociologia até que a gente poderia até entender uma vez que estaria dentro do campo de sociologia mas a gente proibiu qualquer tipo de menção de ideologia de gênero aqui nessa casa em todos os planos então nem sociologia poderia ser tratado sobre isso enfim e valeria então o tema da atividade foi diversidade identidade de gênero e sexual determinado que os alunos ilustrassem e comentassem dez conceitos dos 37 conceitos ali sendo que todos eles se tratavam de resignação sexual bissexual movimento LGBT enfim é gênero fluido não binário mulher trans enfim o que isso tem a ver com geografia eu já fiz vários ofícios secretaria questionando doutrinação na matéria no material escolar realmente não é um ou dois porque isso chega a denúncia praticamente semanalmente lá no nosso gabinete em resposta aos meus ofícios foi dito que reiteramos mais uma vez que não há qualquer manifestação de apoio político seja em relação a ideologias políticas de esquerda direita ou qualquer outra ideologia no entanto não é isso que a gente vê na prática assim eu questiono quais as penalidades para o professor que atuar no sentido contrário disso o que a secretaria pretende fazer para impedir o uso de sala de aula para induzir alunos a se profetarem em temas manifestadamente ideológicos então só isso aí palavra secretário Júlia para as suas respostas obrigada deputado Bartô sobre os celulares nós tivemos realmente era muito importante trabalhar com esse processo dentro desse ano para que terminasse e fim dasse o ano de 2021 e nós tivéssemos atenção a esse tema das leis eleitorais da lei eleitoral o que a gente nós tivemos uma preocupação muito grande em fazer o processo o mais cedre possível mas havia três preocupações principais e três restrições a primeira dizia respeito a nossa atenção ao que vinha sendo disponibilizado por parte da secretaria de planejamento de fazenda em relação às variações de receita então era muito importante dado a aproximação do fechamento do ano que nós conseguíssemos verificar se houvesse qualquer variação na receita que essa despesa fosse aplicada pela educação mas eu não podia realizar iniciar um processo de licitação se eu não tivesse a garantia do processo da execução financeira disso porque eu tinha justamente a obrigação de fazer a aquisição pagamento e execução desses celulares ainda no ano de 2021 eu não podia passar o pagamento dessa despesa para o seguinte porque eu estava fazendo a distribuição dos celulares justamente naquele ano houve também no que se diz respeito à situação de fornecimento a crise de semicondutores que dificultou a celeridade desse processo de entrega por parte das empresas fornecedoras nós tivemos até alguma dificuldade maior com uma ou outra empresa e isso nos preocupou muito e aí essa e antes disso questões relacionadas ao processo licitatório posso tratar isso de forma mais detalhada com o senhor mas foi isso exatamente que aconteceu a atenção nossa quanto recurso estaria disponibilizado para fazer o processo de aquisição o tempo do processo licitatório e a situação da crise de semicondutores esse processo todo foi acompanhado pelas nossas instâncias de controle interno da secretaria também nós temos atualmente são 12 mil os aparelhos armazenados a gente pode mandar essa informação para o senhor estão armazenados com todo o cuidado a gente realmente e aí o senhor fez a pergunta no início o que significa a qualquer custo era essa preocupação a gente precisava garantir que nenhum aparelho fosse entregue depois do dia que estava determinado dentro da nossa legislação estamos planejando para novembro é isso a publicação da resolução então logo se encerre o período eleitoral a publicação da resolução com os critérios para a distribuição desses 12 mil aparelhos celulares complementares isso tudo vem sendo acompanhado bastante de perto pela nossa setorial de controle interno da secretaria porque realmente é um tema que demanda toda a nossa atenção mas foi feito de forma bastante responsável e tudo isso está muito bem amarrado no que diz respeito a todos esses temas que o senhor trouxe eu queria lembrar essa rede é uma rede de 12 mil 200 mil profissionais mais de 3.500 escolas em que a gente vai ter casos eu condeno veementemente todos os casos em que há qualquer desvio do que se do que se entende como uma boa conduta dos professores nós temos tido o que tem melhorado expressivamente deputado é que a gente tem tido um processo de esclarecimento por parte dos nossos diretores de escola dos nossos professores da nossa equipe técnica também das superintendências houve uma série de formações para para essas equipes técnicas tanto da superintendência quanto das escolas a nossa setorial de controle interno tem feito seminários remotos também que estão contando com a presença de mais de mil pessoas em cada um deles de esclarecimento do porque qual é o grande ponto esses incidentes vão acontecer mas foi o que o senhor falou se estão bem orientados e se evita e também se está bem orientado a uma apuração célere desse processo tive a informação que toda a consulta que o senhor fez relacionada a esses desvios ela foi respondida e ela traz ali uma preocupação com os prazos que são estabelecidos pela controladoria geral do estado nós precisamos atentar esses prazos e não deixar vencer o que o que houve de grande transformação nesse nesse governo foi um cumprimento desses prazos a gente está conseguindo atuar de forma mais rápida nesses casos mas há casos que a gente precisa esperar o rito que é regulamentado pela CGE eu disse para o senhor houve os seminários então o que está se acontecendo o que está sendo realizado em relação a essa a essa o desenvolvimento dos profissionais para que isso se compreenda que não vai ser bem bem aceito né deputado formação de professores então nesses seminários em que a nossa setorial esclarece esses processos a gente tem também houve deve ter umas três não acho que mais um mês um mês e meio o lançamento do que a gente chamou de mapa MG é um é um um conjunto de materiais em que a gente amarra o nosso currículo de referência de Minas Gerais traz cada componente cada código de habilidade a gente tem um professor que entra na rede agora sabe que tem que seguir aquele conteúdo mínimo deputado de códigos de habilidade e nós já temos pelas videoaulas da rede Minas contemplando já contemplamos aí mais de 70% dos códigos de habilidade o que eu entendo é que um profissional bem orientado sobre como ele pode dar uma aula que ele não está compreendendo muito bem o que é o código da habilidade fica mais seguro em relação àquilo a gente tem esse processo de investimento em relação ao que acontece dentro da sala de aula nesse esclarecimento a partir da construção do mapa MG em que a gente está com essa consolidação já de mais de 70% dos códigos de habilidade cobertos ou seja um professor de geografia sabe o que ele tem que ensinar está descrito no currículo de referência de Minas Gerais no plano de curso no plano de aula e na cobertura das videoaulas e além disso está sendo esclarecido para todo o corpo técnico das escolas e das superintendências os ritos para o cumprimento da investigação sobre apuração de responsabilidades Obrigada Eu estava querendo saber em respeito dessas penalidades para os professores que cometem isso se eles estão sendo penalizados você falou que tem um rito aí mas são estou no meu final do terceiro ano de mandato três anos e meio já já indicamos várias pessoas para a secretaria que a gente sempre faz ofício você pode ver que sempre está chegando ofício lá a gente quer saber quais são as penalidades que vão acontecer com esses profissionais e sim a gente entende que 200 mil funcionários são muitos e de fato os militantes acabam levados pelo calor da emoção e às vezes querem passar do limite e a forma melhor que tem de se prevenir qualquer tipo de atuação fora do limite seja em qualquer matéria seja na educação ou qualquer outro tipo de atividade é a penalidade exemplar então eu quero saber quais são essas penalidades e espero que estejam sendo penalizadas de forma exemplar para que até mesmo os outros militantes entendam que o papel deles é de ensinar a educar o que está na matéria e não o que passa além dela eu entendi que era um comentário não, 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 só para saber as penalidades com relação às penalidades para cada caso específico existe uma penalidade acontece desde suspensão à demissão e isso vai acontecer ao longo da apuração nós podemos indicar houve já a publicação de alguns casos específicos daquele acompanhamento do senhor do início do ano um dos casos salvo engano foi suspensão por 15 dias deputado mas assim são casos específicos de profissionais específicos acontece isso desde a suspensão na verdade uma advertência por escrito o que acontece muito é a suspensão eu lhe diria que muito provavelmente pelo fato de nós estarmos na apuração bem séria bem organizada a secretaria tem ritos bem cuidadosos em relação a isso e trouxe mais velocidade a esse processo e ao mesmo tempo com cuidado isso é importante porque precisa ser justo como o senhor colocou mas é isso desde a advertência até a demissão já houve os mais diversos casos em todo esse espectro Obrigado palavra deputada selize para suas considerações boa tarde eu gostaria primeiro de cumprimentar a nossa presidente da comissão deputada Beatriz Serqueira que como eu sempre tenho dito aqui busca conduzir as reuniões da melhor maneira possível tem feito um trabalho exemplar aqui na casa o amigo Bartô a amiga companheira Laura e todos os deputados que estiverem de forma remota que eu não consigo identificar aqui Zé Reis agora eu gostaria de cumprimentar também com um abraço e com muito carinho todos vocês que aqui estão participando e interessados no tema da educação Júlia eu gostaria de dizer que admiro muito você e seu trabalho problemas existem em todas as pastas a primeira coisa que eu vou fazer para mostrar que temos problemas realmente nos preocupamos é endossar essa preocupação do deputado Bartô com relação a temas que não estão no plano estadual de educação eu fui relatora do plano era presidente da comissão de educação exatamente por preocupações muito sérias com essas questões por questões de princípios e condutas e até a conduta política também retirei muita coisa do plano e fiz isso com muita consciência com um trabalho muito grande então tenho preocupação e também Bartô que eu gostaria de acompanhar isso de perto porque foi um trabalho duro aqui que nós tivemos para que isso fosse feito audiências ouvimos pais ouvimos responsáveis por escolas então tudo isso foi feito e a gente tem essa preocupação agora eu gostaria de colocar algumas questões pontuais porque eu acho que elas relevam o trabalho que vem sendo feito eu cumprimento também a todos os servidores aqui da educação da Segov e quero dizer que o trabalho que vocês têm feito e a abertura que a gente tem tido para trabalhar junto com vocês tem sido fundamental na conduta do mandato e na importância que a gente tem com relação aos alunos e o desenvolvimento dos alunos na educação agradeço por isso agradeço pela condição de ser participante ativa dentro da Secretaria de Educação eu tenho aqui três questões que eu acho importantes para a gente focar naquele plano que a gente tem na condução da educação a primeira é o diagnóstico da infraestrutura e a relação que esse diagnóstico tem com o projeto mãos dadas nos projetos que vão ser como que isso vai ser conduzido eu acho isso muito importante porque a infraestrutura escolar tem a ver com a condição e a forma como o aluno rende dentro das disciplinas e dentro da escola então eu acho esse programa muito importante a última fase que tivemos das quadras que valoriza o esporte valoriza as atividades físicas eu acho fundamental também participativamente e quero que você fale sobre isso para a gente ter certeza de que isso vai continuar e que os alunos serão valorizados da forma necessária com a infraestrutura escolar outra coisa importante que eu acho que eu queria que você esclarecesse para a gente como está sendo feito inclusive a nível regional porque é uma coisa que evita de uma forma muito contundente a evasão escolar é a contratação dos psicólogos e assistentes sociais que já está acontecendo e que tem um valor muito grande para os alunos dentro da educação principalmente nesse período que nós tivemos de pandemia em que tivemos nossos alunos ausentes da sala de aula e a socialização para o nível do aluno da escola pública é muito importante então eles perderam a socialização consequentemente tiveram sequelas graves e tudo então essa contratação de psicólogos de assistentes sociais o alcance que a secretaria de educação busca com ele e outra coisa eu queria já que no Brasil Minas foi uma das poucas regiões que realizaram que realizam ações efetivas de fortalecimento acolhimento sondagem nivelamento reforço e busca ativa pós pandemia como foram realizadas essas ações aqui no nosso estado e o que colocaram em destaque o nosso estado no país e no mundo são essas as três questões que eu gostaria de colocar palavra secretária Júlia para as respostas deputada Celise uma alegria comentei aqui pessoalmente diretamente estar novamente com você e assina embaixo essa ação muito próxima à secretaria eu brinquei dizendo na última audiência que eu vejo em você e na deputada Laura também as defensoras do sindicato dos estudantes e é uma alegria muito grande a gente ver esse trabalho e sempre digo isso da deputada Celise o trabalho no detalhe conhecendo bem as legislações estando dentro para sugerir também as melhorias então isso nos dá mais desejo de avançar e com essa certeza da preocupação no detalhe é muito legal esse seu agradecimento eu gosto de dizer também deputada que a nossa obrigação fazer ter feito e conseguir vir aqui mostrar e compartilhar com vocês essa transformação em termos de infraestrutura era algo que essa rede demandava há muito tempo e que era para além de merecimento era a nossa obrigação então é é uma grande alegria estar aqui o que você disse destacou também me permite falar o seguinte esse investimento que houve infraestrutura para além do investimento da nossa rede também está transformando as escolas municipais no seu movimento pessoal a gente vem trazendo inclusive escolas municipais que não tinham quadra passando a ter quadra por essa nossa visão de que a obrigação da Secretaria de Estado de Educação contribuir com o desenvolvimento das secretarias municipais de educação não é é por isso que estados aí que são um modelo de educação no país e que tem um orçamento até mais deficiente que o nosso como é o caso dei o exemplo do Ceará mas tem outros casos Pernambuco também com acompanhamento muito fino dessa relação do Estado com o município porque esse estudante como a deputada Laura fala também ele vai progredir em todo esse processo ele vai ser um aluno da rede municipal e depois vai se tornar um aluno da rede estadual então é nesse trabalho no detalhe desenvolvendo esse processo trazendo quadros para as escolas municipais é que a gente vai ter um aluno bem formado no FUND 1 e no FUND 2 chegando a nossa rede muito mais bem desenvolvido também a gente está conseguindo aplicar com a ajuda de vocês recursos muito voltados também a esse desenvolvimento do munícipe do estudante que está ainda no município eu tenho aprendido muito com vocês também sobre essa atenção à gestão municipal vai continuar sim o investimento no Mãos à Obra nós temos aí a perspectiva de um anúncio em breve por parte do governo e vai ser uma alegria também porque é esse trabalho que eu trouxe aqui nós temos 90 escolas que ainda demandam que estão inferiores à nota 6 e que a gente não pode descansar que a gente precisa trazer e precisa desenvolver e precisa seguir esse desenvolvimento também inclusive aquelas que para todo mundo chegar ao máximo sobre os psicólogos e assistentes sociais foi isso que disse nós temos então já são 460 profissionais 460 profissionais contratados na nossa rede dispostos nas superintendências com esse trabalho priorizando aquelas escolas onde houve maior fragilidade onde tenha havido maior fragilidade é esse processo que você disse a perda da socialização deixou essa situação muito fragilizada e tem muito a ver também com as situações críticas que a gente vê de violência na escola de situações que muitas vezes a gente tem que apurar a responsabilidade de algo que uma conversa que um trabalho mais aproximado de assistentes e psicólogos poderia já tratar então nós temos eu tenho uma reunião com a equipe técnica da secretaria nos próximos dias para a gente conseguir fazer um acompanhamento minucioso de todo esse atendimento porque é muito importante vir trazer aqui para vocês que a gente já está fazendo mas é importante na próxima ocasião também dizer como que a gente fez quais foram os resultados em cada uma dessas escolas o que a gente já conseguiu colher como é que a gente vai conseguir medir para que não sejam só casos individuais casos específicos o que isso vai representar em relação aos resultados de aprendizagem dos alunos é isso que a gente está construindo e que a gente acho que daqui nos próximos dias a gente já vai ter um norte para isso vai ser muito bom compartilhar com vocês sobre o último ponto eu anotei aqui qual era mesmo? é sobre Minas as ações foram como é que a gente colocou Minas nesse destaque agora eu gosto muito de dizer também que nos dois últimos anos Minas foi posta em destaque pelas avaliações da Fundação Getúlio Vargas como as duas as duas avaliações tanto do ano de 20 quanto de 21 entre os três estados que fez a melhor avaliação melhor processo de educação remota do Brasil eu acho que a gente sim tem que comparar com outros estados porque a gente vai aprendendo com essas experiências e aí o que a gente trouxe para esse ano? nós conseguimos ver efetivamente porque a gente tinha o acompanhamento minucioso de cada estudante quem que a gente precisava levar para o reforço aquelas 52 mil vagas que a gente mostrou aqui não é trivial não é o aluno que busca o reforço é sim aquele que mais precisa e foi por isso fazendo a identificação de cada um estou feliz que a Ana Luísa Werneck está ali aquela de rosa ali atrás dos meninos ela trabalha com todo o processo de identificação individual de cada aluno é graças a esse trabalho que a gente consegue saber esse precisa disso claro que cada um dos professores lançando isso no sistema a gente fazendo análise preditiva a gente precisa apoiar os diretores de escola porque eles estão fazendo muita coisa porque a vida de diretor de escola você sabe mais que eu não é Celise não é fácil então a gente precisa gerar um indicador para dizer olha esse aqui precisa mais do que esse esse daqui a gente consegue não levar para o reforço mas esse daqui precisa então é essa certeza que a gente tem de que a gente precisa trabalhar com todos e com cada um mas individualmente com cada estudante porque esse período que passou foi muito complicado obrigada considerações deputada Celise agradecer pelas informações esclarecer e pedir que a gente continue que você continue nos dando esse feedback para que a gente possa estar acompanhando de perto o desenrolar dessas ações e desses programas do projeto também para que a gente possa continuar também opinando dando os pitacos pelo que a gente conhece e pelo que a gente pode ofertar com relação à educação muito obrigada Júlia parabéns pelo trabalho aproveito para cumprimentar de novo toda a sua equipe e a equipe da Segove aqui presente muito obrigada Obrigada deputado eu passo as considerações agora o deputado Zé Reis Zé Reis que está conosco remotamente Olá presidente Beatriz irei deixar de meu vídeo aqui para melhorar a minha fala o que eu quero mesmo é só mesmo nessa oportunidade agradecer os esclarecimentos da secretária Júlia e também dizer da minha alegria do que eu vi nesses últimos três anos e meio acontecendo embora quiséssemos mais mas quando eu me lembro que em janeiro de 2017 em algumas visitas em algumas escolas estaduais que pude presenciar um buraco no meio do quadro efetivamente e depois passar desse tempo através das nossas emendas através da contribuição do Estado voltar nessa mesma escola e ver essa escola não só com o quadro tampado recuperado mas com o refeitório com novas estruturas enfim e da mesma forma isso chega no profissional isso chega no servidor isso chega no professor isso chega lá em Dona Maria que é nossa merendeira enfim um outro paralelo que eu gostaria de fazer é quando em 2019 nós vamos estudar a destinação de nossas emendas que naquela ocasião era na casa de 25 mil reais 50 mil reais e a alegria dos diretores dos professores de receber essas destinações e aí outro parâmetro que eu faço é hoje quando às vezes eu ligo para um determinado diretor às vezes eu encontro e aí falo de um valor talvez bem superior a essa só isso tem mil deputados só o que falo então seja quanto a vida deputado nós perdemos a conexão com vossa excelência será que ele já foi do sertão eu não consigo entender vocês conseguiram deputado nós não estamos conseguindo ouvi-lo e o seu questionamento também não foi escutado o senhor me escuta da mesma forma eu vou suspender os trabalhos por dois minutos para a gente tentar e restabelecer a conexão com o deputado os trabalhos estão suspensos participação de vários colegas parlamentares nessa edição do assembleia fiscaliza lembrando que nós temos ainda o fiscaliza mais cujo cujo assunto do fiscaliza mais é exclusivamente o acompanhamento e o cumprimento das metas e diretrizes do plano estadual de educação então nós teremos ainda mais um processo de fiscalização como parte das atribuições aqui do poder legislativo cumprimos a finalidade da nossa reunião passar para as considerações finais da secretária e na sequência vamos finalizar os trabalhos só agradecer mesmo deputada parabenizar a comissão de educação e todo o cuidado de cada um dos deputados com educação a gente tem tido essa essa preocupação de dar respostas mais célebre possível agradeço muito feliz faço das suas as minhas palavras da nossa equipe que tem tido uma grande um grande compromisso com essa casa acho que a gente tem conseguido ao longo do processo trazer respostas mais objetivas de forma mais célebre e espero que esse processo seja contínuo e foi uma alegria para mim estar aqui hoje presidente e estou sempre à disposição para estar com vocês muito obrigada eu quero agradecer a presença da secretária de estado da educação nessa edição dos assembleia fiscaliza quero agradecer a presença dos profissionais de educação que estiveram conosco acompanhando essa edição da assembleia fiscaliza me permito agradecer através da Denise Romano que é coordenadora geral do Sindyut e ao finalizar as nossas atividades com a participação aqui de todos os parlamentares eu quero trazer Câmara Municipal de Belo Horizonte foi lembrada aqui eu quero trazer nas palavras para finalizar da vereadora Bela Gonçalves a primeira vereadora assumidamente lésbica da Câmara Municipal de Belo Horizonte nesse dia do orgulho LGBTQIA+, quero trazer as palavras da vereadora Bela o dia do orgulho LGBTQIA+, nasceu da resistência contra a violência direcionada aos nossos corpos nossas vidas e segue até hoje como um dia de luta diante do muro de preconceitos e exclusões que o sistema heteropatriarcal ergueu para impedir nossa caminhada a rebelião de Stonewall nos inspira até hoje mais de meio século depois a seguir caminhando com a nossa diversidade e a pluralidade de corpos que somos unidas na luta por direitos respeito dignidade viva a luta LGBTQIA+, viva as diversidades com essas palavras eu encerro as atividades no dia do orgulho LGBTQIA+, este dia 28 de junho cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas de todos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde